Bom dia a todos, bom dia deputado Luiz Paulo, deputado Miki, deputada Célia, a todos aqueles que nos acompanham, as assessorias. Bem, havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Para fazer a leitura aqui da ordem do dia, há uma questão de ordem, que são os recursos que foram interpostos pelo deputado Rosenberg Reis. Trata-se do PL 248 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a implantação do Hospital do Olho nas regiões que menciona no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ, aprovado na décima reunião ordinária, realizada em 3 de maio de 2023, concluiu pela inconstitucionalidade e concluindo pela transformação em indicação simples. E aí houve o recurso em função dessa decisão, interposto pelo deputado Rosenberg Reis. Deputado Felipinho Raves, seja muito bem-vindo, bom dia. E aí... Quem é o relator disso tudo? Pois é, não está na ordem do dia, mas, como é uma decisão do colegiado da comissão, eu coloco o projeto em discussão, para que nós possamos avaliar o recurso contra o parecer pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples nesse PL do deputado Rosenberg Reis em grau de recurso. Então, em discussão... Eu quero discutir isso. Vai discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em que pese discordar do mérito do projeto de lei, acho que, inclusive, a posição inicial devia ser baixar a inteligência da Secretaria de Estado e Fazenda, porque se trata de crédito de ICMS. Não, deputado Paulo, o projeto é sobre o Hospital do Olho. Sobre o Hospital do Olho. Ah, o Hospital do Olho. É um projeto do deputado Rosenberg Reis que foi transformado em indicação simples, exigindo aquela nossa lógica e ele recorreu. Eu quero discutir o segundo, mas, de qualquer jeito, do Hospital do Olho, senhor presidente, o projeto tinha vindo à pauta em 7 de agosto de 2019 e recebeu o parecer da CCJ pela constitucionalidade. Voltou à pauta em 3 de maio de 2023, na sua gestão, e o relator votou pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Publicado no DO de 9 do 5. Ocorre que o parecer... O primeiro não foi votado, aí depois foi para a relatoria da deputada Verônica que concluiu por esse relatório... Mas olha só, senhor presidente, o projeto voltou, foi votado. Foi votado, tanto é que foi... Não, a questão são as emendas, né? Ele foi votado, recebeu emendas e retornou para a CCJ. Pois é, então o parecer tinha que ser sobre as emendas, não mais sobre o projeto original. Então, o recurso, no meu entendimento, é pertinente. Porque o parecer tem que ser sobre as emendas. Inclusive, uma delas é de minha autoria. Perfeito. Em que pese o entendimento nosso de transformação... Sim. ...indicação, aquelas indicações para programas já existentes, que é o caso, de fato assiste razão recorrente, porque o deputado vice-presidente, doutor Serginho, assiste razão, conforme sustentado aqui pelo deputado Luiz Paulo, porque, de fato, houve um parecer inaugural da CCJ no sentido da constitucionalidade. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, vou botar em votação o recurso do autor, do deputado Rosenberg, no sentido de concluirmos pelo relatório original da constitucionalidade. Senhor presidente. Rejeitar o parecer e voltar ao relatório original pela constitucionalidade. Presidente, por favor. Deputado Carlos Mendes. Eu concordo com o que disse o deputado Luiz Paulo, porque tinha essa história, foi dado o parecer e estavam as emendas. Mas, vamos fazer isso, aceitar o recurso, mas que fique claro que fica valendo a jurisprudência... Perfeito. ...da CCJ para tudo daqui para frente. Porque a decisão foi de 19. Não, tudo bem. Nós não podemos retroagir para... Mas fica claro que mantém a nossa decisão. Perfeito. Deputado Mendes, na verdade, o entendimento nosso da transformação de indicação prevalece, mas aqui é uma questão processual, de fato. A gente tem que, por segurança jurídica, permitir que prevaleça o relatório de 19. Então, nesse sentido, coloco em votação, diante do que foi exposto pelo deputado Luiz Paulo, acatando, deferindo o recurso do deputado Rosenberg Reis e voltando ao relatório original, para que possamos depois fazer análise das emendas. Nesse sentido, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, foi deferido o recurso do deputado Rosenberg Reis. A questão de ordem... E retorna para a deputada Verônica, para a relatoria das emendas. O item B da pauta é uma questão de ordem também. Trata-se do recurso do autor em plenário, em razão do parecer da CCJ, da décima reunião ordinária, ao projeto de lei 248... Não, esse a gente já cantou. É o próprio recurso. É a mesma coisa. Então, passemos, então, ao recurso do deputado Jorge Felipe Neto, em razão do parecer da CCJ, ao projeto de lei 6539 de 22, de autoria dos deputados Alixander Freitas, Jorge Felipe Neto, que dispõe sobre a concessão de auxílio para a aquisição de arma de fogo. O parecer foi pela inconstitucionalidade e é a razão do recurso do autor. Nesse sentido, em discussão. Para discutir isso. Para discutir, deputado Luz Paulo. Olha só. O relator da inconstitucionalidade é o deputado Guilherme Della Arolla. Eu não estou lendo os fundamentos do deputado Della Arolla. O parecer, pela inconstitucionalidade, na forma, é um parecer correto. Porque o que diz o artigo 1º e a emenda? A emenda diz o seguinte. Dispõe sobre a concessão de auxílio para a aquisição de arma de fogo. Quem vai dar o auxílio? O poder executivo vai aumentar a despesa, invasão de competência. O que diz o artigo 1º? Fica instituído auxílio para a aquisição de arma de fogo de R$ 2.000,00, em parcela única, anualmente, por índice inflacionário, corrigido, anualmente, por índice inflacionário, etc., etc., etc. Inconstitucional. Invasão de competência. Sem análise de mérito, tem invasão de competência na emenda, tem invasão de competência no artigo 1º. E, se adendrarmos também ao artigo 2º, teria invasão de competência da União. Porque quem regulamenta a aquisição de arma de fogo, como diz o deputado Delarore, é a União. Então, tem duas invasões de competência. Invasão de emenda e artigo 1º, competência do governador, do Poder Executivo, e no artigo 2º, invasão de competência da União. Então, senhor presidente, eu estou votando pela rejeição do recurso. Não havendo o que eu queira discutir, encerrar a discussão, em votação, e aí eu coloco em votação o recurso propriamente dito, mas já me colocando também, me filiando ao entendimento do deputado Luiz Paulo pela rejeição, por mais que no mérito me filie a matéria, pela distribuição, pela doação de arma, munição, seja lá o que for, mas, de fato, me parece, sob o ponto de vista legal, amplamente constitucional. Nesse sentido, é o meu voto, coloco em votação. Senhores que aprovam. Eu também, presidente, também me filio ao pensamento do deputado Luiz Paulo, então, voto contrário. Voto contrário. O senhor diz que votam contrário do deputado Luiz. Está corretíssimo o parecer. Deputado Acelia, deputado Filipe. A rejeição do recurso. Deputado doutor Serginho, então, por unanimidade, rejeitado o recurso do autor, deputado Jorge Felipe Neto, mantém-se, então, o parecer original do deputado De La Role pela inconstitucionalidade. O outro recurso em pauta é um recurso de autoria interposto pelo deputado Márcio Galberto, contra o parecer do relator Vinícius Cozolino, que anexou o projeto de lei do deputado Galberto ao PL 2861 de 14. Trata-se do PL 6411 de 2022, de autoria do deputado Márcio Galberto, que autoriza o Poder Executivo a criar o serviço de capelania voluntária no âmbito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na forma em que menciona. Os argumentos do autor, do recorrente, é no sentido de que os projetos diferem tanto aos órgãos responsáveis pela sua aplicabilidade, assim como o PL, que o autor faz menção, submete à capelania voluntária à Secretaria de Polícia Civil, enquanto o PL, apontado pelo relator original como prejudicador do que seria anexado ao projeto do deputado Márcio Galberto, submete à capelania voluntária à Secretaria de Saúde, Administração Penitenciária e Defesa Civil. Então, nesse sentido, o recurso do deputado Márcio Galberto, vou colocar em discussão e desde já me filiando, depois o deputado Serginho, o deputado Galberto fez uma explanação bem precisa sobre as duas leis. De fato, o ponto mais claro é essa submissão a secretarias que são âmbitos diferentes, mas no escopo do projeto de lei do deputado Márcio Galberto existe algo muito mais, é uma lei muito mais abrangente, muito mais robusta e específica no que diz respeito à Polícia Civil. A gente já sabe que tem capelania da Polícia Militar, então meritório o projeto e, de fato, difere do projeto apontado pelo relator, na minha concepção, porque fala do serviço voluntário hospitalar, fala de serviços públicos, dos presídios, e não algo específico para a Polícia Civil, que não impõe custo ao Estado, como bem define o deputado Galberto. Então, nesse sentido, são os termos da minha discussão e tenho aqui um entendimento e uma tendência a aceitar o recurso interposto pelo autor. Para discutir, deputado Luz Paulo, na sequência, deputado doutor Serginho. Sr. Presidente, voltando a afirmar que as nossas discussões aqui são só na forma, não só no mérito. Se a gente fosse se valer de uma possível jurisprudência, estava aí tipificado um voto pela TIL ou pela TIS. No meu entendimento, até pela TIS. Transformação de Cação 5. Por quê? Porque o Poder Executivo tem autoridade, quando ele quiser, e bem entender, estará quantas capelanias ele quiser nas instituições que quiser. Bom, dito isso, mas o projeto 2861 de 14, que está tramitando, apesar de ser de 14, porque senão não teria sido dado a anexação, ele é um projeto autorizativo. E ele é um projeto autorizativo genérico, que fala nos hospitais públicos, presídios... Não, hospitais públicos, presídios em casa de castastros. Então, ele é bastante genérico. O do deputado Márcio Galberto especifica que seria na Polícia Civil, para os funcionários ativos e inativos, ter ali o seu conforto espiritual. Acho até que... É... É meritório também a proposta. Antoé que o deputado Fred Pacheco ainda não criou o serviço de capelania, mas está caminhando para criar a capelania da alérgia. Está caminhando, não é caminhando. Então, senhor presidente, eu me afilio ao seu entendimento, deputado Amorim, que o projeto do deputado Márcio Galberto deve prosperar e ser remitido ao autor para examinar que voto ele dá. Se ele dá pela constitucionalidade, inconstitucionalidade, tio, otis, etc, etc, mas não pela... pela anexação. Para discutir. Isso a gente poderia decidir, inclusive, aqui. Pode agora, pode decidir agora. Posso falar, deputado? Sim, já acabei. Muito obrigado. Deputado doutor Serginho. Presidente, na verdade, eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Márcio Galberto e com o deputado Vinícius Cozolino na sessão passada. E o próprio deputado Vinícius Cozolino já falou que sim, que seria a hipótese de provimento do recurso e revisão do parecer dele. No que se refere à questão do provimento do recurso, no que se afeita a anexação, eu acho que isso aqui estaria pacificado pelo que eu estou ouvindo aqui. Agora, esse projeto, deputado, o que eu observo nele e no seu conteúdo? Na verdade, o Poder Executivo, para instituir a capelania, ele não pode fazer por ato administrativo. Ele precisa de uma lei. E não há lei na Polícia Civil. Isso é princípio da Constituição Federal. A administração pública municipal só pode fazer aquilo que a lei determina, e não o contrário. Esse é um dos casos clássicos de autorizativo. Então, ao meu ver, nesse caso aqui, seria a hipótese de um projeto autorizativo que a sanção do governador, por aquilo que dispõe a Constituição Estadual, estaria suprido. Então, o meu voto seria no sentido de dar provimento ao recurso e já dar a constitucionalidade do projeto. no projeto. Eu me filio a esse entendimento também. Para de discutir. Deputado Carlos Domingos. Eu me filio ao entendimento do deputado Serginho. Presidente, constitucionalista, em relação ao recurso, eu acho que tudo bem, é diferente. Então, pode ser acatado. Agora, em relação à constitucionalidade que avançou aqui o deputado doutor Serginho, eu pôria com emenda pelo seguinte, porque o artigo terceiro do projeto do deputado Márcio Galberto fala o seguinte, não, é o parágrafo segundo, é o parágrafo, está aqui, é o parágrafo terceiro do artigo segundo, diz assim, deverá haver um capelão ao menos de cada denominação cristã com curso de formação em teologia. Mas por que só as denominações cristãs? Então, como a Constituição fala do pluralismo religioso, eu acho que para ser constitucional deveria mencionar todas as fés e todas as crenças e não apenas as denominações cristãs. Então, eu acho que esse ponto é inconstitucional, mas pode ser facilmente resolvido com uma emenda. Então, poderia ser acatando o recurso com constitucionalidade, com emenda, corrigindo a inconstitucionalidade desse parágrafo que acaba sendo privativo de uma denominação. Deputado doutor Serginho, seja bem-vindo deputado Iuri, assumindo a titularidade do estrabalho. Eu iria fazer uma sugestão, inclusive, diferente, porque talvez isso poderia desvirtuar o intuito do projeto de lei do deputado Márcio Galberto e em que ponto que eu quero pontuar com a vossa excelência. Obviamente que a liberdade de culto está enraizada na Constituição da República e o Estado é laico na forma daquilo que a Constituição da República define. Não obstante, a capelania ela tem a sua tradição enraizada na fé cristã. Não existe uma capelania de qualquer outra denominação o que não permite, o que não impede que haja liberdade de culto em qualquer outra hipótese. Então, vossa excelência poderia, inclusive, apresentar um projeto de lei específico instituindo um novo instituto que não fosse a capelania. Porque isso aqui é uma tradição. Vossa excelência me permite uma parte. Deputado Cosolino, deputado Delaroli, bem-vindo. Uma parte rápida. Pois não. Deputado Amorim também. Eu fui visitado há cerca de, digamos, duas semanas por 14 capelães de religiões afro. Capelães de religiões afro registrados. E eles exercem em alguns presídios hospitais e em outros lhes é vedado. Então, isso deu origem a uma matéria do RJ1 que entrevistou a eles todos e eles disseram aonde eles conseguiam exercer a capelania e aonde não conseguiam exercer. E mais, há uma lei federal sobre isso, há uma lei federal sobre isso que é expressa de falar da capelania de todos os credos e de todas as religiões. Portanto, eu me insurjo e considero que é inconstitucional este artigo ao limitar apenas um em desacordo com a Constituição Federal que trata todas as fés em igualdade. É o princípio da igualdade religiosa. Ninguém pode ser discriminado. Então, eu insisto que a constitucionalidade deverá ser com emenda corrigindo a inconstitucionalidade desse parágrafo. E reafirmo, doutor Serginho, não é verdade. Eu fui visitado por 15 capelãs há duas semanas atrás que exercem em vários locais e são, por exemplo, presenciais. Acho que poderia ser a hipótese, deputado Carlos Dimi, da inserção de um outro parágrafo sem exclusão desse do parágrafo 4 dizendo o parágrafo 3º não impede o exercício da capelania por qualquer outra religião. Não concordo porque ficaria o seguinte, a capelania é cristã, ponto. E as outras não são impedidas, ponto. Por que esse tratamento discriminatório? Por que não apenas dizer claramente que a capelania pode ser exercida nos termos do regimento, comprovando o que for necessário comprovar, etc., para todas as fés e não tratar o primeiro time e o segundo também poderia? Que história é essa? Por que não botar todos no primeiro time igualmente? Por que dizer que o primeiro time é um e aos outros também poderia? Não. Eu acho que deve deixar claro que todos têm igual direito como reza a lei nacional sobre isso. Presidente. Deputado Luiz Paulo e deputada Célia. Bem-vindo, deputado Serafini. Eu queria novamente fazer uma ponderação divergindo do deputado doutor Serginho. Houve um recurso contra a anexação. O que eu propus quando eu discuti é que a anexação não deveria ser dada porque o projeto dele é específico e o outro geral. Então, voltaria ao relator com a decisão da CCJ que não é a anexação. Então, não. 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 Mãe, senhor presidente. Mãe, senhor presidente. Presidente, de fato... Eu não acabei, por exemplo. Eu queria que o senhor me ouvisse. Eu parei para o senhor me ouvir. A excelência está sugerindo de voltar ao relator. Voltar por quê? Porque além do que o deputado do Carlos Mink falou, se o senhor olhar o projeto, tem diversos artigos que seriam inconstitucionais. Quando ele fala em quatro capelãs, horário de funcionamento, invadindo a competência do Poder Executivo direto. Então, o correto seria votar o relator que vai dar pela constitucionalidade. Daí ele faz quantas emendas ele achar necessário para resolver a questão da constitucionalidade. Assiste razão a todos, na verdade. O deputado Mink age numa pauta que é sensível, de fato, sob o seu prisma colocado a respeito da Constituição Federal, dizendo que respeita todas as religiões e tudo mais. Também assiste razão no que sustenta o deputado doutor Serginho. Até fazendo uma leitura rápida aqui das outros diplomas que instituem os serviços de capelania nas Forças Armadas, por exemplo, todos eles fazem menção ao curso de teologia, por exemplo. A discussão é absolutamente válida. Também assiste a razão do deputado Luiz Paulo no sentido de que, mesmo sendo um projeto autorizativo, ele adentra nos pormenores de quantidade, escala e outras questões. É um projeto que está em primeira discussão. Certamente ele receberá dezenas e dezenas de emendas no plenário. Claro que a gente pode decidir aqui simplesmente por desanexar o projeto e devolver ao relator, mas por economia processual, por celeridade, eu faço um encaminhamento que a gente faça um parecer pela constitucionalidade com emendas e depois discute as emendas e discute quando vierem as emendas de plenário para uma redação final, mantendo a relatoria com o deputado Cozolino, ocasião que a gente terá a oportunidade de discutir mais amplamente as emendas que vierem do plenário, discutir com maior robustez o tema. Presidente, me permite divergir de vossa excelência porque, olha só, eu desconheço aqui na CCJ algum projeto de lei que não tenha relatoria. Não, mas como vai continuar tendo, deputado Luz Paulo? Mas na medida que houve um recurso e o recurso acatado, a normativa voltar para o relator e ele dar novo parecer que não seja igual ao primeiro. Deputado Luz Paulo, eu só estou sugerindo por economia processual que ele não saia de pauta. Ele recebe o relatório pelo relator agora, pela constitucionalidade com emenda e depois... Mas se o relator fizer isso? Sim, claro, claro. Mas nós não. Cabe a CCJ e não a decisão monocrática do relator aceitar ou não o recurso. Ainda não foi votado, mas já estou entendendo que a ideia da anexação já está pacificada. Todos aceitam, inclusive o próprio relator que tem que desanexar mesmo. A questão levantada pelo deputado Mink que é uma questão agora de texto. Muito bem colocado pelo deputado Mink, do senhor também, de vossa excelência, também muito bem colocado. Só por economia, a minha sugestão é que nós enfrentemos o recurso e acabe com a anexação. Volta imediatamente para o relator que já automaticamente já dá o parecer pela constitucionalidade, alterando o parecer inicial pela constitucionalidade com emendas. O projeto vai a plenário, recebe uma dezena de emendas, retorna para a avaliação das emendas. Mas só depois que ele apresentou as emendas. Só depois dele. O voto dele. É, mas o que eu digo da emenda, do voto dele... Eu acho que está certo assim, deputado Amorim. Mas tem que voltar a ele para a emenda. Ó, vossa excelência podia botar, quem está de acordo com o recurso. Tudo bem, acordo. E depois devolve o relator e pergunta, vossa excelência quer dar já agora o relatório ou na próxima? Se ele quiser dar agora a constitucionalidade com emenda, também podemos então votar. É só para o projeto seguinte, entendeu? Mas fazemos em duas etapas. O projeto segue. Vossa excelência pode proceder em duas etapas. Então vamos fazer dessa forma, fazer um acordo de procedimento. Pode ser, doutor Serrino? Pode. Vamos votar, então, o recurso pelo que já foi discutido aqui, pelo deferimento do recurso no sentido de não mais anexar o projeto. Então, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, o recurso foi aprovado, deferido. Imediatamente, volta agora para a relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, que pode apresentar o relatório, como a gente combinou aqui, pela constitucionalidade com emendas, se comprometer a apresentar fisicamente o relatório e seguir o projeto. Então, nesse sentido, voltando o relatório para o relator, deputado Vinícius Cozzolino, para apresentar o relatório. Senhor presidente, constitucionalidade com emendas nos termos acordados aqui agora na reunião. Então, em votação, o relatório, o novo relatório... Os termos acordados incluem a minha sugestão. Sim. Pode incluir, mas porque a questão vai ser discutida novamente em plenário. Então... Mas só para saber o que está sendo votado. Não, pode ser, pode ser, com a sugestão do deputado Minick, deputado Luiz Paulo, porque o texto vai ser objeto de emendas, inclusive minhas. Eu mando por escrito. Sim, deputado, nós vamos... Eu mando por escrito a minha. Sim, o senhor pode até entrar em contato com o gabinete, está à disposição. Então, em votação, não havendo o que queira discutir, em votação, o relatório retificado pelo relator, deputado Vinícius Cozzolino. Senhores que aprovam a pergunta, como estão, aprovado, o projeto segue as comissões e vai a plenário posteriormente para receber de emendas. Passando ao próximo ao próximo item da pauta, é também um requerimento, um recurso interposto pelo deputado Márcio Galberto contra o parecer da CCJ em referência ao projeto dele, de autoria dele, ao projeto 589 de 2023, que dispõe sobre a criação do selo emprego amiga das pessoas com transtorno do espectro autista e da outras providências. O recurso do autor é no sentido de que o relatório do deputado Mícius Cozzolino transformou o projeto original em um projeto autorizativo. Então, o motivo pelo qual o autor está surgindo é pela transformação do projeto original dele em autorizativo e ele pleiteia que seja um projeto impositivo. nesse sentido, o projeto está em discussão. Sr. Presidente, para discutir, deputado Mícius Cozzolino. O meu relatório original foi pela constitucionalidade com emendas, como Vossa Excelência bem pontuou, para transformar o projeto em autorizativo, porque, apesar de ser uma mera criação de selos, ele criava uma série de obrigações para o poder executivo. Então, na linha do que já vinha decidindo aqui a Comissão de Constituição e Justiça, eu achei por bem assim proceder no relatório, até para evitar que depois o poder executivo vetasse o projeto. Mas eu também não tenho objeção, caso Vossa Excelência queira dar provimento ao recurso, em acompanhar até para fazer um gesto com o autor do projeto. Para discutir. Eu tenho alguns projetos que são parecidos. Na verdade, a gente, por técnica e para fugir dessa discussão, eu sempre estabeleci a transformação de um programa, como a gente tem entendimento aqui na CCJ que a gente pode estabelecer o programa. Então, eu sempre estabeleci fica instituído o programa, amigos do Animais, que institui o selo, etc e tal. Acho que poderia ser a... Vossa Excelência me permite uma parte? Pois não. Vou fazer uma breve leitura aqui de decisões da CCJ e leis que já foram publicadas e aprovadas e estão valendo. Institui o selo dos animais, deputado Paulo Ramos. Institui o selo empresa amiga da criança, deputado Libre Alon. Institui o selo escola amiga da saúde escola amiga da saúde mental, deputada Lucinha e deputado Renan Ferreirinha. Selo empresa amiga da pessoa com deficiência mental, deputada Lucinha e deputado Renan Ferreirinha. Selo sangue bom para as universidades, centros e faculdades que estimularem o trote solidário, doutor Juliánelli. Selo amigo do esporte, deputado Wagner Montes. Selo empresa amiga da pessoa idosa, deputado Coronel Jairo. Selo fiscal de controle, deputada Lucinha. Selo emprego amiga da população em situação de rua, deputada Tia Ju. Selo de doação, empresa amiga da doação da ração animal, deputada Rosane Félix. Institui o selo escola modelo de empatia, deputado Rodrigo Bacelari e André Ciliano. Selo estadual bicho a salvo, deputado Rosenberg Reis. Selo jovem, enfim, tem mais algumas dezenas. É uma autêntica filatelia, podia abrir um concurso de selo, criar um programa de filatelia. Deputado Doutor Sérgio impacientemente retirou a parte e fez eu parar de ler os selos. Presidente. Na verdade, o relator concordando, eu não vejo objeção nenhuma da gente dar provimento ao recurso. em adendo, presidente, o seu rol de selo, e o autor da empresa Amiga da Mulher, também deve ter um selo, na leitura do projeto do deputado Márcio Gualberto, ele teve o cuidado de sempre botar poderar, e tem um artigo especificamente que ele autoriza os poderes a dotarem, etc, etc. Então não tem, mesmo nos artigos, algo que fique caracterizado como invasão de competência. Então, a razão do recurso, no meu entendimento, é válida. Vamos aproveitar que o deputado Lúcio Paulo está bonzinho hoje, encerrado a discussão, em votação o recurso, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, definido o recurso, aproveitando a onda de bondade do deputado Lúcio Paulo. Adoçante. Meu coração é generoso, presidente. Vamos passar, agora é o último projeto em grau de recurso. Constitucionalidade, sim. O projeto trata-se de recurso interposto pelo deputado Rosenberg Reis, ao parecer da CCJ, referente ao projeto de lei 1726-19, que autoriza o Poder Executivo a implantar em todas as rodovias estaduais o programa Segurança Presente. O parecer foi pela inconstitucionalidade, concluindo por transformação em indicação simples. Para discutir isso. Para discutir, deputado Lúcio Paulo. Mas só faço a menção aqui que já foi no âmbito das nossas decisões de transformar a mera indicação em programas já existentes em indicação. Esse é o clássico. Segurança Presente, inclusive. A cada três dias tem alguém querendo implantar a Segurança Presente em algum lugar. A cada três dias. inclusive eu emendei até na LDO alguma coisa nesse sentido, porque no eixo o Maitá Botafogo jamais foi implantar a Segurança Presente para isso acontecer na semana que vem. E é um eixo de fuga. Sim. Um eixo de fuga para o Rebouças. Um eixo importante. Aliás, Vossa Excelência defendeu isso no início da legislação anterior, que fez um discurso em defesa dos moradores da região ali. Bom, mas o que eu quero dizer à Vossa Excelência é que mesmo havendo aqui já uma orientação da CCJ a esse respeito, o voto está corretíssimo. O governador tem autoridade de implantar quantas seguranças presentes ele quiser lá na Secretaria de Governo e etc. Tanto é que vai implantar agora ainda bem no Maitá e não tem lei específica, só tem as indicações. É evidente que a indicação simples está correta. Então, já que o senhor disse que meu coração é generoso, não compartilho de acatar o presente e recurso. Está certo. Eu odeio esse provimento. Então, encerrado, havendo o que ele discutir, encerrado a discussão. Desculpa, deputado Serafini. Eu tendo a concordar, mas como a gente ontem, inclusive, retomou esse debate, eu queria entender se a diferenciação que eu vejo entre a indicação simples e a indicação legislativa faz sentido. Porque eu entendo que a indicação legislativa, ela se dá quando a gente quer sugerir ao governo o encaminhamento de uma legislação para essa casa. E aí a gente faz a indicação legislativa, prova em plenário, dá um respaldo maior. E a indicação simples, ela é uma sugestão parlamentar diretamente. Nesse caso, por exemplo, é algo que o governo já tem autorização, é algo que não precisa aprovar nenhuma legislação, aí é uma indicação simples. é mais ou menos esse o critério que vocês estão consolidando? É isso. A ideia é essa. Eu até me permito aqui colocar para a gente discutir daqui a mais um pouco. O deputado Luiz Paulo ontem foi muito preciso com as palavras na comissão de servidores. E havia uma discussão em torno de um projeto do deputado Serafine e a gente já iniciou esse processo de discussão com... Sabe as palavras do deputado Luiz Paulo que eu vou depois, mais adiante, pedir que ele as repita aqui. Mas é mais ou menos nesse sentido. Então, eu vou pedir autorização aqui do colegiado para a gente avançar na pauta e depois retornar a essa discussão sobre os projetos autorizativos e tudo mais, mas é mais ou menos nessa mesma linha. Então, com o coração petrificado do deputado Luiz Paulo, encerrada a discussão em votação a rejeição do recurso interposto pelo autor do projeto original. Senhores que aprovam, que reprovam o recurso, permaneçam como estão, reprovado o recurso e seguimos a pauta. O projeto item é o número um da pauta, é o PL 2385 de 20 de autoria do deputado Alexandre Kinoploch, que dispõe sobre a política de higienização sanitária dos logradouros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro em razão da pandemia do Covid-19. O meu parecer é pela prejudicabilidade em razão do artigo 143, inciso 1 do Regimento Interno da LERJ, que é justamente a perda de oportunidade, uma vez que já está superado, o projeto fala especificamente da Covid, fala de higienização, não tem sentido. E que Sá esteja superado inclusive no mérito. No mérito também. Então, meu parecer é pela prejudicabilidade em relação, em razão, do artigo 143, inciso 1 do Regimento Interno da LERJ. Para discutir, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Saudar a ilustre presença do nosso querido colega, deputado Charles Batista, que vai ser sabatinado na sequência aqui dos trabalhos para assumir o cargo de conselheiro da AG Transp. Muito bem-vindo. Item 2 da pauta. PL 2736 de 2020, autoria do deputado Valdeque Carneiro, que dispõe sobre a criação de protocolo de manejo e descarte de resíduos sólidos domésticos durante o estado de calamidade pública na forma em que menciona. Na realidade, o deputado Valdeque, ele fala sobre calamidade pública. Mas, no artigo 2º da lei, em que pese a emenda não falar diretamente da COVID, o artigo 2º da lei é muito claro fazendo referência exclusiva à COVID-19. Então, pelo mesmo motivo, o meu parecer é pela prejudicabilidade em razão do artigo 143 do inciso I do regimento interno da ALERJ. Para discutir, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado a prejudicabilidade. 3 da pauta. PL 5044 de 21, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que dispõe sobre a criação do programa Quintais Verdes, voltado para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, CAD e Único, que mantenham quintais urbanos em suas moradias. o meu parecer com toda a vênia ao deputado Luiz Paulo é pela prejudicabilidade em razão da Lei Estadual 8.349 de autoria da deputada Zeidã, que é uma lei que já está em vigor. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, eu não ia discutir, não, presidente. Eu respeito o seu voto. O que eu ia pedir, se a sua excelência concordar, era vista para tentar modificar a lei existente, porque na lei existente ela não faz menção das famílias incluídas no Cadastro Único. Coloca a pessoa carente de uma forma genérica. Então, eu pediria a vista para exatamente dizer que pela constitucionalidade mudando a emenda. Deputado Luiz Paulo, se for o caso. Eu troco o parecer. de fato, a vossa excelência apresenta um projeto de fato mais amplo e assiste razão. Então, vou pedir venha aqui aos colegas para alterar o voto e dar o parecer pela constitucionalidade com emendas. Ok. Se as excelências concordarem, eu mudo o voto aqui e coloco em discussão ainda, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer alterado pela constitucionalidade com emendas. Infelizmente, achei que fosse derrotar o deputado Luiz Paulo. Não, porque se o senhor não dá a vista, eu não ia. Me rendi rapidinho. Eu não ia lhe contestar. Me rendi rápido. Eu não ia lhe contestar. Me rendi. Que fique claro que é uma deferência à deputada Lucinha, não à vossa excelência, tá? Enquanto a isso, eu não tenho nada a dúvida. Item 4 da pauta. PL 173 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que autoriza o Poder Executivo a implantar no município de Petrópolis o programa Segurança Presente. Deputado Yuri, Canella lá em Petrópolis agora. Foi menos de 3 dias. A excelência não tem mais respeito. O Yuri só veio aqui para dar uma canelada no Canella. Então, me filiando ao deputado Yuri no mesmo fronte de batalha, por incrível que isso possa parecer, meu parecer pela prejudicabilidade. em razão da lei 8.597 de 19, de autoria do deputado Rosenberg, que fala exatamente a mesma matéria. E aí, a gente está em discussão dessa matéria. Não havendo o que queira discutir, em ferro da discussão. Para discutir, deputado Cossolino. Eu vou estar em bloco. É isso que eu ia falar agora. Mas como a gente já iniciou, como a gente já iniciou... O deputado Márcio Canella terminou todos os municípios do Estado, os 92 fez 92. Então, como a gente ainda está em discussão, vou chamar os trabalhos à ordem para votar em bloco os PLs até do 4 ao 10, que tratam exatamente a mesma matéria, a mesma lei, tudo igualzinho, e o parecer é igualmente pela prejudicabilidade em razão da 8.597. Mas, em discussão, passando a palavra para o deputado Vinícius Cossolino, a votação em bloco de todos os projetos. Eu gostaria de suscitar uma dúvida sobre a aplicabilidade da súmula 6 aprovada aqui na CCJ. Certo. Em relação aos programas já existentes no Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Inclusive, o item F, que foi um recurso impetrado pelo deputado Rosenberg Reis, e indeferido aqui por vossa excelência, resultou na transformação em indicação simples de um projeto de lei que previa a autorização ao Poder Executivo a implementar em todas as rodovias estaduais o programa Segurança Presente. O que tratam os itens 4 a 10 da pauta? A implementação do mesmo programa em vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ora, a lei nº 8.597, de 2019, que, segundo o parecer de vossa excelência, o projeto de parecer de vossa excelência, implica em prejudicabilidade de todos esses projetos, ela já autoriza o Poder Executivo a implementar o projeto em todos os municípios. Mas eu não veria, segundo a súmula 6 da CCJ, óbice, em que todos esses projetos de 4 a 6 fossem transformados em indicação simples. É, também não vejo, mas, na verdade, eu só fiz aqui uma interpretação mais técnica, porque há uma lei exatamente igual, nem adentrei nessa hipótese nossa de transformar a indicação, etc. Foi, na verdade, um copia e cola da lei, porque é exatamente igual, exatamente igual. Então, a prejudicabilidade foi apenas na análise técnica no sentido de já haver uma lei, não em PL, existente, falando sobre a mesma matéria. Então, nem adentrei no mérito se transforma ou não, se dá pela inconstitucionalidade. Só dei a prejudicabilidade, porque é exatamente igual, é exatamente a mesma coisa. deputado Amorim, olha só, a excelência não deixa de ter razão, não deixa de ter razão o deputado Vinícius, porque o deputado Rosenberg Reis, que é de uma aguda esperteza, ele botou no projeto dele os 92 municípios, e, com isso, silenciou todos os outros deputados, inclusive o deputado Canella. E o projeto que se respalda o deputado Cozolino, que ainda há pouco votamos, é o segurança presente em rodovias estaduais. Perfeito. O título é distinto, mas não existe nenhuma rodovia estadual que não esteja cortando os municípios. Então, é pertinente os dois, porque é muito difícil ter uma regra geral, é pertinente o voto pela transformação simples, como também é pertinente. Eu fui técnico no sentido de já existe a lei exatamente igual. E mantenho até, a gente poderia até mudar para indicação simples, mas até em respeito aos colegas e suas bases, a gente está aqui, por exemplo, o deputado Celia Angra dos Reis, o deputado Yuri Petrópolis, o deputado Cozolino Magé, o deputado Serginho Cabo Frio. Eu quis mostrar a indicação, é de respeito até com as bases. Eu quis mostrar a razão, que ele tinha razão também, mas eu estou aqui defendendo o seu voto inicial, porque se é a transformação em símbolo da rodovia, pelo menos na rodovia tem uma brecha para os outros legislarem. Então, nesse sentido, em que pese razão também o que sustenta o deputado Cozolino, mas mantenho o voto pela prejudicabilidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se as capra ou permaneçam que estão aprovadas, ou parecer pela prejudicabilidade do 4 ao 10 da pauta. Projeto 11 da pauta de relatoria do deputado doutor Serginho é o PL 3765 de 21 de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a proibição de terapia hormonal a menores de 18 anos e de cirurgia de redesignação sexual a menores de 21 anos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, meu parecer é pela prejudicabilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer do relator. Projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco, 12 da pauta, 4023, autoria do deputado Pedro Ricardo, que institui o programa de diagnóstico precoce e tratamento da dislexia e do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade na educação básica da rede estadual. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é pela prejudicabilidade face à lei 7.354, de 14 de julho de 2016. Leis de autoria dos deputados Nivaldo Moulin e Tio Carlos, em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o parecer pela prejudicabilidade. 13 da pauta, PL 533, de 23, autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a implementação de atendimentos em língua de sinais na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro, para parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é pela prejudicabilidade, face à lei 3.601, de 11 de julho de 2002, e à lei 4.705, de 9 de janeiro de 2006. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta, é o PL 534, de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre a inclusão de atendimento em línguas de sinais nos trabalhos de assistência social e direitos humanos desenvolvidos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Aparecer, deputado Fred Pacheco. Aparecer, é pela prejudicabilidade, face à lei nº 3.601, de 11 de julho de 2002, e a lei 4.705, de 9 de janeiro de 2006. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 15 da pauta, projetos de relatoria do deputado Guilherme Della Role. Trata-se do PL 536, de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que dispõe sobre os cuidados com a saúde mental dos agentes de segurança pública no exercício das suas funções. Para aparecer, deputado Guilherme Della Role. Senhor presidente, isso aí é pela prejudicabilidade, face à lei 7.883, de 2 de fevereiro de 2018. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, parecer do relator. Projeto de relatoria da deputada Verônica Lima, 16 da pauta, é o PL 6332, de 22, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que dispõe sobre a política de prevenção, detecção e controle da trombofilia gestacional no estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer, deputada Verônica. Presidente, o nosso parecer foi pela prejudicabilidade em função da gente ter verificado aqui a existência da lei 7.375, de 14 de julho de 2016, que já trata dessa questão. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado o parecer da relatora. A gente passa agora aos PLs que versam, que tem como parecer a anexação. Trata-se dos PLs 17 ao 21 da pauta. Eu vou pedir aqui a autorização do colegiado para que a gente vote em bloco os projetos pela anexação, ressaltando, como a gente faz sempre, aqueles que queiram defender um voto contrário, fiquem à vontade. Então, vou botar em discussão aqui Presidente, gostaria de pedir a retirada de pauta do projeto número 21 da minha relatoria. Perfeito. Retirada de pauta 21 da relatoria do deputado Cozumel. É isso mesmo que eu ia falar e solicitar ao deputado Vinícius que eu conversei em plenário ontem com a deputada Lucinha e ela me autorizou que eu conversasse com o deputado Márcio Canella para ver se eles conciliam e ela passa a ser a coautora com ele. Perfeito. Ok. Então, vou em votação a proposição da presidência para votar em bloco do 17 ao 20 que são projetos de anexação. Os senhores que aprovam a votação em bloco pergunto a sua comissão. Não, o 21 é retirado de pauta. Perdão, desculpa. Então, os senhores que aprovam a votação em bloco pergunto a sua comissão aprovado, vamos votar em bloco. Projeto 17 ao 21 da pauta pareceres pela anexação. Deputados que queiram discutir ou apresentar voto divergente. Não havendo que queiram discutir ou apresentar voto divergente. É só para alertar à mesa que eu não estou mais votando que já tem sete titulares. em votação, os pareceres pela anexação do 17 ao 20. Os senhores que aprovam a permanência como estão aprovados os relatórios pela anexação. Passemos ao 22 da pauta. Projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco que versam sobre emendas de plenário. Projeto 22 da pauta, emendas de plenário, o PL 2360A de 2017, autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre obrigatoriedade das locadoras de veículos em disponibilizar automóveis adaptados a cidadãos portadores de deficiência física. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é favorável às emendas números 1 e 5 e contrário às demais. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. 23 da pauta, emendas de plenário, o PL 1610 de 2019, de autoria do deputado Bagueira, que dispõe sobre a inclusão dos incisos 3, 4 e 5 no artigo 2º da Lei Estadual 7.132, de 17 de dezembro de 2015, que torna obrigatória a realização do teste da linguinha em recém-nascidos pela rede de saúde pública e particular do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputado Fred. Parecer é favorável com subemenda à emenda. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Vamos ao 24 da pauta. Faz parte do bloco das constitucionalidades, legalidades e juridicidades. PL nº 616 de 23, de autoria dos deputados Índia Armelal e Fred Pacheco, que institui o programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência e dar outras providências. Meu parecer é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Fred Pacheco, deputado da Índia, pelo projeto. 25 da pauta. O PL 649 de 23, de autoria dos deputados Célia Jordão, deputada Célia Jordão e deputada André Correia, que altera a redação do artigo 11 da lei de 2877, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA e da outras providências. Meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Tem um voto em separado. Há um voto em separado do deputado Luiz Paulo, que havia pedido vista na décima reunião ordinária, devolver o processo com o voto em separado pela anexação ao projeto de lei 6.231 de 22. Então... Questão de ordem. Questão de ordem, deputado doutor Serginho. Como é que fica a votação nessa hipótese em que o deputado Luiz Paulo apresenta um voto visto e nesse momento a gente está com a composição completa da CCJ? O deputado Luiz Paulo não vota. Na realidade, assiste razão. É uma dúvida mesmo. Não, o deputado Luiz Paulo não vota. O voto dele, ele deu quando ele estava de titular. O que ocorre é que, na literalidade, o suplente não funcionando no exercício da titularidade, ele não vota, portanto, não apresenta voto. Mas, como havia sido um pedido de vista original feito pelo deputado Luiz Paulo enquanto funcionava na décima reunião ordinária como titular, ele devolve, não apresenta o voto formalmente, mas, por respeito, se algum colega quiser apresentar o voto diferente em respeito, não é o deputado Luiz Paulo, mas um voto apartado. Então, algum colega que queira aproveitar o voto na divergência, acolher o voto para promover o debate do deputado Acelia. Apenas como sugestão, o projeto do deputado Luiz Paulo no que diz respeito ao número de parcelas é mais benéfico, porque na minha proposta com a do deputado André Correia, nós previmos seis parcelas para o IPVA e na dele são dez parcelas. No entanto, também o nosso projeto contém algumas permissibilidades a mais em relação à data da primeira parcela em caso de aquisição de carro novo, de veículo novo. Então, não sei se seria possível, no seu parecer, inserir as parcelas como emenda do deputado Luiz Paulo e nós, depois, conversando também com o deputado André Correia, o deputado Luiz Paulo entra como coautor. Posso dar uma sugestão? O meu projeto Ante-7. Mas, eu entendo sempre que um projeto de deputado, quando aprovado para o plenário, vira projeto de todos. Então, com o compromisso da deputada Célia, eu vou pedir a minha assessoria para retirar o meu projeto. Ele deixa de existir. Eu passo a ser coautor e quando for plenário, eu emendo. Perfeito. Então, vou dar o parecer pela consularidade com emendas. Se for, se a vossa excelência preferir dessa forma. Não há necessidade, eu retiro. Porque a gente tenta ajustar a redação agora. Um projeto sempre será emenda em plenário e a gente emenda em plenário. Você acha mais interessante fazer logo agora? depois vem emenda e vai se misturar com outras emendas e vai deturpar a redação que a excelência... Se o deputado da série concordar dessa forma... Então, vou retificar o voto pela consularidade com emendas, pedindo que as assessorias de vossa excelência cheguem à conclusão do meu voto e a gente faça as emendas nesse sentido. E aí, o deputado doutor Sérgio, a gente não tem mais problema nenhum de consciência. Não, não tenho problema nenhum. Eu queria entender realmente a regra do jogo. Não, mas entendeu a dinâmica? O suplente não vota, não apresenta o voto, mas como já havia no processo, aquele colega... É que a gente é obrigado a entregar o voto antes. Aquele colega que por benevolência, gentileza, quiser apresentar o voto em apartado só para promover a discussão... Ou acordo, né? O colega apresenta o voto porque concorda com o voto. Na verdade, eu não vou nem puxar essa discussão agora senão a gente vai demorar. Depois, eu acho que isso aí é pauta para discussão. Porque, na verdade, iniciou-se a votação com a presença do suplente. Não, não iniciou a votação. Só a leitura. No âmbito da discussão, ele pediu vista. Não, votação da sessão. É isso que ele está dizendo. Sessão de hoje. Não, não. Na outra, o pedido de vista não é no momento da discussão. É na discussão. Foi na discussão. E em votação não pode ser retirado de pauta nem vista. Porque senão serve como artimanha para aquele que vai perder o voto, tira de pauta. iniciada a votação, o projeto não pode mais ser retirado. Não seja razão, vossa excelência. Mas pode ser um acordo de cavaleiros, aquele que entendeu, ainda que não entenda pelo voto apartado, mas queira colocar só por amor ao debate, possa fazer. Então, pela constitucionalidade de emendas, senhores que aprovam a permissão, como estão, aprovado o relatório pela constitucionalidade com emendas. projeto 25 da pauta, o PL 649 de 23, autoria da deputada Célia Jordão e André Corrêa. É esse? Esse é o mesmo? Não, 26, 26, 26. Desculpa, 26 da pauta. PL 948 de 23, autoria dos deputados Carlos Mink e Fred Pacheco, que modifica a lei estadual 7.634 de 2017, que estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em benefício da inclusão socioprodutiva dos catadores. A dupla é inusitada. Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação de vista desse projeto. Vossa Excelência, não está funcionando como titulado, deputada Célia. Só os titulares podem pedir vista. Vou pedir vista aqui para a deputada Célia auxiliar a minha assessoria. Então, vou pedir vista conjunta também com o deputado doutor Serginho e a gente dialoga aí com a deputada Célia. Mas esse projeto que é uma junção eco-libertária-cristão... A deputada Célia estragou esse momento ecumênico. Presidente, me permite rapidamente, embora eu já tenha o pedido de vista deferido... A deputada Célia estragou tudo. Mas nós somos eco-vizinhos. É verdade, é verdade. Eu só posso dar uma palavrinha... Estraga a prazer, deputada Célia. Bem rápida, presidente, embora a Vossa Excelência já tenha deferido o pedido conjunto de vista, só para explicar rapidamente o seguinte, na verdade, nós temos uma lei antiga de 2017. Eu me recordo a autoria de Vossa Excelência. Exatamente. Fizemos várias audiências públicas com os órgãos do Estado, os empresários, os catadores. e foram feitas críticas a essa lei, exatamente no sentido que ela criava, não precisava, e criava óbvices para as cooperativas receberem material reciclável para poderem devolver a esfera produtiva no que se chama logística reversa ou economia circular, que é um tema até que eu gosto mais. então, esse projeto conjunto, meu, com o meu parceiro ecoespiritual Fred Pacheco, é no sentido de acatar sugestões que foram feitas nessas audiências para modificar um projeto que é da minha própria autoria e antigo. Então, do ponto de vista da constitucionalidade, é muito difícil que seja inconstitucional a gente modificar um projeto nosso. É claro que, nas comissões temáticas, trabalho, social, várias outras, vão caber emendas para aperfeiçoar. Mas, como pode não ser constitucional, nós alterarmos uma lei, no caso, até de minha própria autoria. Concordo com a vossa excelência. Na verdade, o projeto está com vistas, é legítimo que o deputado peça vista. Mas a gente pode tentar também conduzir aqui um acordo com a própria deputada Célia. Como o projeto está em primeira discussão e não há dúvidas sobre a constitucionalidade, há dúvidas eventualmente quanto ao texto. Mudança de artigo, aumento de texto. Então, se a deputada Célia, com o pedido de vista do deputado doutor Serginho, autorizar, a gente dá o parecer pela constitucionalidade e aí avança quando receber emendas e faz a discussão necessária com os setores e tudo mais. Só para não travar o andamento do processo. O deputado doutor Serginho autorizar dessa forma? Pode ser, Célia. A gente se compromete em fazer ou trazer de volta a pauta da CCJ para análise das emendas? Depois eu ouvi a deputada Célia, deputado doutor Serginho. essa matéria, essa matéria, ela foi judicializada. Existe uma sentença favorável ao autor do processo judicial que é a Petrobras. Mas tornando a lei pela inconstitucionalidade? Não, veja bem, uma coisa é a lei original que está em vigor, outra coisa é a proposta de emenda, a alteração a essa lei. Não, mas quando você, você refere a uma decisão judicial? Então, para que a gente possa conhecer melhor a questão do que foi, de fato, decidido pela justiça, e para até não prejudicar, faz vista só por uma sessão. E aí a gente se apropria melhor da matéria. Eu acredito que o próprio deputado Mink, que sempre é muito cuidadoso com essas questões, o deputado Fred, não vá se opor. Não, não me oponho. Não é específico, não é só genérico. Sabe que eu e o deputado Mink caminhamos juntos. Mas se o senhor quiser, o senhor me diz o número da lei, eu modifico, e a minha modificação vai ser inconstitucional. Não é essa tese, como tese jurídica, não. Eu posso fazer, modifico qualquer lei e faço o que é inconstitucional. Então, retirado com pedido de vistas conjuntas, o deputado doutor Serginho para mim, é por uma sessão. Passemos, então, ao projeto 27 da pauta. É o projeto 1112, de 23, de autoria do deputado professor Josemar, que institui a política estadual Vini Júnior de combate ao racismo nos estados e nas arenas esportivas do estado do Rio de Janeiro. Aparecer é pela constitucionalidade. Para discutir. Eu quero discutir, presidente. Para discutir, deputada Verônica. Presidente, em primeiro lugar, dizer que essa é uma matéria com a qual eu tenho total afinidade e que eu gostaria, inclusive, de votar, com o parecer de V. Exª, pela constitucionalidade. Ocorre que, na pesquisa que nós fizemos aqui, nós verificamos algumas legislações já existentes que, fatalmente, infelizmente, levariam esse PL à prejudicabilidade. Vou citar aqui algumas dessas leis. porque a gente pode ter na emenda ou até mesmo na nossa fala alguma coisa que seja distinta aos PL já existentes. Mas, quando você analisa o conteúdo e o propósito dos PL existentes, você vê muita similaridade. Vou citar aqui a lei nº 6615, de 6 de dezembro de 2013, que disciplina o ingresso de torcidas organizadas nos eventos esportivos do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Autor, deputado Luiz Paulo Gilberto Palmares. Não dá conta. Então, a gente tem a lei 7712, de 6 de outubro de 2017, que, essa, sim, estabelece penalidades administrativas aos clubes e às torcidas que pratiquem atos de racismo em estádios do Estado do Rio de Janeiro. Autor, deputado Jânio Mendes e deputado Tiago Pampolha. E, também, um projeto que está tramitando, que é o projeto 5416, que estabelece, também, penalidades administrativas aos torcedores e clubes cujas torcidas pratiquem atos de racismo ou homofobia nos estádios de futebol. Então, V. Exª pode perceber que o nome pode ser distinto na emenda, mas, analisando artigo por artigo de PLs existentes e também de um PL que tramita, você vê total semelhança entre o PL que foi apresentado pelo colega Josemar. Volto a dizer, tenho total concordância com o PL e queria votar com V. Exª, mas, eu acho que é pela prejudicabilidade me permita discordar de V. Exª. Embora, o argumento que certamente vai surgir é o argumento de que esse é um programa. Na verdade, ele tem quatro artigos. Eu tive a oportunidade de apresentar alguns PLs como programa e é algo muito mais consistente, o programa, do que simplesmente quatro artigos objetivos e simples. Se a gente analisar os PLs anteriores, eles são, inclusive, até muito mais, digamos assim, consistentes no conteúdo que eles apresentam. Por isso que eu vou discordar, me permita, do parecer de V. Exª, porque tem, certamente, PLs que já foram aprovados na Casa que tratam do tema. Deputado Yuri. Senhor presidente, rapidamente, eu vou pedir licença excepcionalmente para me retirar porque eu tenho uma reunião, uma agenda com o secretário de Estado. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela presença, deputado Cozolino. Estou me escrevendo agora para discutir a matéria. Presidente, eu queria te parabenizar pelo parecer, com todo o respeito, carinho e companheirismo que tenho com a deputada Verônica Lima, eu queria discordar. primeiro, pela concepção da política pública do que se é uma política estadual. Diferente de um programa, a política impõe diretrizes perante algum problema ou algum tipo de apontamento que nós precisamos na sociedade. E, dentro de uma política, é possível você articular programas, ações, protocolos, uma série de ferramentas que efetivam, de fato, o que essa política propõe. quando a gente olha a legislação citada pela deputada, nós percebemos que essas legislações estão propondo em outra dimensão o combate ao racismo. Isso é, a própria lei 6615 de 2013, citada pela deputada, ela coloca aqui que tem como objetivo regulamentar o ingresso das torcidas organizadas e não de criar uma política estadual de prevenção ao racismo. Quando a gente também olha a outra legislação citada, que não é concorrente ao projeto do nobre deputado José Mar, a legislação 7712 de 2017, o artigo 1º dispõe o seguinte, constitui infração administrativa à prática do crime de racismo em estádios. Ou seja, coloca medidas que apontam a infração do racismo dentro do estádio, mas, de novo, não articula uma política mais ampla, inclusive, na perspectiva da prevenção. E todas as outras leis que podem ser citadas vão para esse caminho. Já o projeto de lei do professor José Mar tem no seu artigo 2º o seguinte, o objetivo de transformar os estádios em espaços acolhedores para toda a comunidade esportiva. E aí o autor vem ali apontando o que seria necessário para esse tipo de coisa acontecer. Ou seja, eu acho que a gente, por discussão de mérito ou de forma de redação e texto, pode propor emendas para melhorar o projeto, não tem problema nenhum. Inclusive, apontando uma coisa que o deputado Luiz Paulo sempre coloca, a citação de legislações anteriores para que a gente possa articular, inclusive, nessa perspectiva de uma política estadual que tem esse papel. Mas, não me parece prejudicado, não me parece inconstitucional, não me parece que tenha nenhum tipo de óbice para a gente poder garantir a tramitação desse projeto. E aí, se fosse para discutir o mérito, é muito importante essa casa que tem dado boas respostas no combate ao racismo, como fizemos com o Minuto de Silêncio, como todos os deputados da esquerda, do centro, da direita, se posicionaram contrários ao que aconteceu com o Vini Júnior. Nós temos a perspectiva e a oportunidade de poder deixar tramitar e acalorar essa discussão dessa política estadual com o nome de Vini Júnior aqui no Parlamento. Então, peço que a gente possa acompanhar o parecer que a Vossa Excelência apresenta. Eu também gostaria, eu já falei, mas eu queria... Deputado Luiz Paulo. Presidente. Está descrito o deputado Luiz Paulo, o deputado Mink, depois fala o deputado Verão. Eu vou discutir a matéria e já votar. Programa e política são dois artifícios regimentais que nós, deputados, usamos para apresentar as nossas propostas. Programas ou política. Porque há, entre aspas, uma quase unanimidade na CCJ de que qualquer projeto que trata de programa e política é constitucional. Uns querem propor política, mas não há uma diferença clara entre essas questões. O título serve para qualquer disposição. Ora, o fato que aconteceu, os fatos que aconteceram em nove estádios na Espanha, nove estádios, teve repercussão mundial. O deputado José Mar estava colhendo a assinatura ontem em plenário, eu assinei, com pedido de urgência. É um fato absolutamente oportuno e relevante. A primeira lei sobre esse tema que virou a lei é minha e do Gilberto Palmares. ano passado teve uma lei do Mink que eu também fui coautor para perdoar algumas torcidas pelas brigas. Com o André Siciliano, a deputada Marga, se não me engano. Este é um tema que é reincidente aqui, o tema é reincidente. E eu também sou coautor de Vossa Excelência. A hora é a briga entre as torcidas, a hora é a homofobia, enfim, porque é o lugar das paixões e o preconceito está aí aí vado na sociedade. A razão disso, eu acho que se há aperfeiçoamentos, se pode citar outras leis, pretéritas, etc., se faz através de emendas de plenário. Então, vou sustentar, já vou deixar meu voto aqui pela constitucionalidade acompanhando o relator. Deputado Mink. Presidente, como disse a deputada Verônica, o deputado Iuri, agora o deputado Luiz Paulo, há várias leis sobre isso. Essa última que o deputado Luiz Paulo mencionou é uma lei que, embora fale no seu artigo sexto, de amnistia, nos cinco primeiros é prevenção da violência e claramente fala do racismo, da homofobia, etc. Eu tinha uma sugestão para a deputada Verônica, para a deputada Verônica, que era a seguinte, pedir vistas e fazer com que esse projeto muito bacana do deputado professor José Mar virasse artigos de uma das leis já existentes, como a gente já fez várias vezes aqui. ou seja, ao invés de dizer se é constitucional ou se é pela anexação, ele poderia ser transformado numa lei que modifica as leis que existem, que foram mencionadas aqui, e acrescentando disposições que não há ainda nessas leis. Então, uma sugestão para a deputada Verônica pedir vista e fazer um parecer transformando a lei numa lei que modifica as leis existentes acrescentando dispositivos. É uma sugestão. Presidente, olha só, só discutir, senhor presidente. Se o deputado pedir urgência, o processo do projeto pode ir à pauta semana que vem. Se pedir vista, evidentemente vai votar, em plenário vai votar a vossa excelência como presidente, a não ser que o senhor delegue a outro. É muito mais razoável tentar alterar isso no plenário com emenda. Tipo, está regulamentando o artigo tal da lei tal, enfim, mas aí deixa a criatividade para o plenário e não aqui. Eu estou inscrito aqui na discussão, eu também vou adentrar essa matéria. Obviamente, deputado Mim, que na presidência dos trabalhos eu jamais impedirei qualquer decisão, qualquer prerrogativa de deputado no exercício da titularidade de pedir vistas, muito embora seja uma decisão da presidência dos trabalhos em qualquer comissão. Em qualquer comissão, deputado Yuri, em qualquer comissão, caso um membro titular não só na CCJ, mas em outra comissão temática, peça vista, é prerrogativa da presidência dos trabalhos definir a vista ou não. A vista não é um direito consagrado, pedir o vista tem a vista automática, não. A presidência dos trabalhos defere ou não a vista. Defere ou não a baixa indiligência. Sobre esse aspecto processual, claro que se for um cavalo de batalha, algo que algum colega peça à vista, vai ser só pesado, sem dúvida nenhuma. Agora, o que argumenta o deputado Luiz Paulo assiste razão. Uma das premissas do mandato é que nós sejamos coerentes com a nossa pauta, aquilo que a gente apregou durante a campanha eleitoral, e fidelidade à parcela da população que nos colocou aqui. E a outra questão que é premissa do mandato é essa resposta rápida. Então, parabenizo aqui o deputado Josemar, no sentido de que houve o caso, imediatamente ele protocolou um programa amplo sobre a matéria, e ainda teve o carinho de dar o nome, o nome fantasia, a lei de Vini Júnior. Não adentrando nos aspectos ideológicos, que há quem diga que o deputado Vini Júnior foi defensor de Bolsonaro. Aí ele foi. Então, o deputado professor Josemar nem entrou nessa seara ideológica, foi vítima do racismo, ele foi e apresentou o projeto e pronto, e rápido, dando uma resposta imediata, que é o que a sociedade quer. Então, parabenizar o professor Josemar pela iniciativa. Agora, eu fiz uma análise aqui muito criteriosa e respeito a iniciativa dele ontem em plenário, pessoalmente, pedindo a todos os colegas o regime de urgência, que, aliás, deve ser dessa forma, porque o regime de urgência não deve ser banalizado, é algo de urgência, e ele correu, teve assinatura de todos os colegas, acho que teve mais de 50 assinaturas presentes. Então, eu diria que, nesse momento, um pedido de vista posterga a votação que já pode ser trazida a plenário na próxima semana, posterga por mais uma semana, a gente faz com que todo o vanguardismo, toda a iniciativa, toda a velocidade parlamentar do deputado José Mar caia por terra. Eu retiro a minha sugestão em prol dessa modificação em plenário que couber. Fazendo uma análise clara, claro que tem outras leis, como essas citadas, outras que a deputada Verônica cita, mas, mais precisamente, a 7.712, autoria do deputado Jânio Mendes, que já é lei, deputado Luiz Martins e Tiago Pampolha, o PL 2602 da deputada Renata Souza, o PL 5416 da deputada Marta Rocha, o PL 2511 da deputada Marta Rocha, todos eles, de alguma forma, falam sobre, em primeiro lugar, tipificar uma infração administrativa, que é o racismo, é a homofobia, são essas práticas reprováveis no âmbito do estádio, e impõe imediatamente uma sanção, ou seja, cria um tipo e bota uma sanção. O deputado professor Josiel teve o cuidado de não se limitar a isso. Pelo contrário, Josimar, Josimar é ex-deputado federal. Professor Josimar teve o cuidado de não se limitar a criar um tipo e uma sanção. No artigo primeiro, ele dá o nome de Vini Júnior, fala claramente na Imento e no artigo primeiro que é uma política de combate ao racismo, depois no artigo segundo, ele fala de novo que o objetivo é combate ao racismo nos estados e arenas esportivas, e aí fala em transformar em espaço acolhedor, até agora não falou em sanção, em espaço acolhedor para a comunidade, ou seja, um projeto inclusivo, depois na sequência ele fala de campanha educativa no combate ao racismo, nos intervalos, ou seja, cria regras de campanha, não cria simplesmente uma sanção, depois ele vai além, fala de divulgação das políticas públicas voltadas para o atendimento às vítimas sem falar em sanção, ou seja, totalmente diferente das demais leis citadas. E por aí vai, olha, no inciso segundo, a linha A, B, C, fala de tudo que o programa propõe e não fala em sanção. Depois ele fala ao tomar conhecimento, fala da obrigatoriedade, da coercibilidade da comunicação às autoridades. Ou seja, é um programa muito mais amplo que criar um tipo administrativo e uma sanção consequente. Então, nesse sentido, absolutamente constitucional, meritório, antenado com o momento, resposta rápida ao eleitor, à sociedade, fiel à pauta que o elegeu. Então, assim, muito meritório, parabéns ao deputado professor José Mar. Então, é nesse sentido que eu sustento a constitucionalidade do voto para que o projeto possa avançar e ir à pauta tão logo, fazer aqui a diligência à presidência que bote a pauta imediatamente e torne lei o mais rápido possível. Para discutir, presidente. Deputado Serafine, deputado Serafine, está escrito ainda, deputado Serafine? Não, na verdade era só para... Deputado Serafine e deputada Verônica, novamente. É só para discordar um pouco do encaminhamento do Mink, mas acho que ele já retirou, então, porque eu acho que quando a gente sugere essa alteração de uma lei, é importante a gente já apontar especificamente qual é a lei que vai mudar, senão cada projeto está impedido de urgência, vai só atrasar. Então, como o deputado Mink já retirou a sugestão, eu também retiro meu comentário. Deputada Verônica. Presidente, considerando aqui o que V. Exª tem encaminhado na CCJ, de que o pedido de vistas preferencialmente deve se dar para aqueles PLs que vêm para análise da CCJ num primeiro momento, ou seja, aqueles PLs que já foram apreciados pela CCJ, que já teve pedido de vistas e que retornam à CCJ, a gente não deveria estar pedindo vistas, esse PL, na verdade, não se enquadra nesse quesito. Então, evidentemente, eu pedirei vistas. E volto a dizer que eu tenho total concordância com esse PL no seu mérito. Mas, evidentemente, eu não tenho concordância e, mesmo ouvindo atentamente todas as argumentações aqui, continuo sustentando que esse PL deveria ter um parecer pela prejudicabilidade. E volto a dizer o porquê, se V. Exª me permitir. O PL 7712, a lei, desculpa, 7712, de 2017, ela possui seis artigos e alguns parágrafos únicos. E, dentro dos seus artigos e parágrafos únicos, ela tem, sim, no seu conteúdo política, pública e programática. É só a gente olhar e analisar. E não só essa lei. As outras leis, também, que eu tive oportunidade de citar aqui, que V. Exª também citou, também são leis que, em seus artigos, guardam também iniciativas de política pública. Por exemplo, fica o Poder Executivo autorizado a criar Fundo Estadual de Combate ao Racismo, vinculado ao Conselho Estadual de Direitos do Negro, para combater e reverter as multas arrecadadas, fruto da prática do racismo dentro dos estádios de futebol. e aqui vai colocando uma série de artigos, parágrafos únicos, que vão tendo também política pública. O que eu vi até aqui acontecer é que, quando a gente muda a emenda, a gente muda, às vezes, uma frase, muda uma palavra, mas que guarda similaridade, e a gente tem uma vasta produção legislativa na questão do combate ao racismo para os estádios de futebol no estado do Rio de Janeiro, a gente deveria dar prejudicabilidade e tratar de fazer emendas. Foi isso que eu vi acontecer aqui o tempo todo em relação a várias matérias. Eu não tenho dúvida, no mérito, o PL do professor José Mar, ele é um PL maravilhoso, como a vossa excelência colocou, antenado com o que está posto e com a realidade. Mas eu acho, e volto a repetir, que ele é muito similar nos seus quatro artigos, porque, volto a dizer também, para um programa, me parece que ele não está assim tão robustecido. A gente teve a oportunidade de acompanhar outras iniciativas legislativas de programa, programas que tinham muito mais artigos, parágrafos únicos, uma série de transversalidades, tratando de uma série de questões que eu não observei nesse PL, embora, volte a dizer, acho ele meritório e voto nele, no seu mérito. Mas, existe sim na casa outras legislações que tratam desse tema. Esse é o meu entendimento, por isso eu vou pedir vistas. Presidente, me permite novamente? Deputado Yuri. É porque o debate está bem consistente, mas eu quero retornar ao pensamento acadêmico sobre a concepção de política pública. Programa e política não são iguais. A gente tem, por exemplo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que organiza uma série de programas. Um exemplo, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela pode versar sobre o quesito da paternidade ativa, e aí a gente pode ter no campo da assistência e da saúde um programa voltado para que os homens se responsabilizem por todo o processo da maternidade ali junto da sua companheira. Se você tem uma Política Nacional de Saúde, você vai ter um programa de enfrentamento ao tabagismo, você vai ter um programa de atenção básica, você vai ter um programa voltado às doenças crônicas, você vai ter um programa de enfrentamento ao câncer. Então, política é diferente de programa. E aí, o projeto, além dessa concepção acadêmica da gestão pública, da política pública, o projeto do professor José Amar está longe de ser prejudicado, porque quando a gente pega a própria lei citada pela deputada Verônica, 7712 de 2017, não existe uma organização sequer do próprio fundo que a lei propõe autorizativamente. Então, quando a gente fala de política, de programa, fala de sistema, que já é uma outra ideia, aí caberia o fundo também, a gente precisa ter na qualidade de legisladores a organização desse processo. E aí eu volto à origem do debate, corroborado pelo que foi falado aqui, claro, pelo nobre deputado Luiz Paulo. Se a gente quer melhorar o texto, se a gente quer contribuir com esse projeto que está em urgência, que é pertinente, como disse o presidente Rodrigo Amorim, é fundamental que a gente deixe que ele vá para o plenário. E ali a gente faz essas contribuições, a gente faz a citação das legislações e garante que, de fato, esse arremedo de legislações soltas se tornem uma política efetiva, que articula tudo isso. E aí, por fim mesmo, só apontar uma outra coisa que foi muito meritória do professor Josemar. Ele inclui aqui a interrupção das partidas, dos eventos esportivos, que é algo que a FIFA definiu há pouco tempo em casos de racismo. Então, isso aqui é algo inédito, que a gente vai ter a oportunidade de sair na frente de várias casas legislativas do Brasil. E, por fim, ele não fala só de futebol, ele fala arenas esportivas. Então, nós que somos das artes marciais, estivermos em um evento de MMA, de jiu-jitsu, judô, de tecondô, seja lá o que for, também poderemos ter a inclusão disso, o que é muito diferente de todas as outras legislações e projetos citados. Então, vou pedir aqui o companheirismo, a boa vontade, com essa capacidade de contribuição que tem a deputada Veroni, para que a gente leve para o plenário e a gente apresenta as emendas e respeita aí a urgência, que não é só do professor José Mar, mas é a urgência do tema, é a urgência em defender Vini Júnior publicamente nessa casa. Muito obrigado. Deputada Verônica. Presidente, vou pedir vistas, manter meu pedido de vistas e vou me comprometer, evidentemente, em trazer de novo a pauta da CCJ o mais rapidamente possível. Quanto à avaliação do meu colega Yuri, análise muito boa, muito pertinente, em relação ao programa, ao seu entendimento, eu tenho um entendimento um pouco diferente. eu acho que tem legislações que podem ter uma emenda, como eu falei aqui, que acaba sendo no plano mais da compreensão, mais da retórica. Você pode apresentar uma lei dizendo que ela é um programa e, na verdade, ela é uma política pública. E você pode ter uma emenda apresentando como política pública e tendo o seu conteúdo, porque o conteúdo programático é que determina se a gente tem um programa consistente ou se a gente tem uma iniciativa pontual. Então, esse, pelo menos, é o meu entendimento. Como eu percebi a iniciativa do professor Josemar, que é meritória e que eu tenho concordância, mas guardando muita similaridade com uma série de legislações já existentes, é que eu acho que esse parecer deveria ser pela prejudicabilidade e anexação a outro projeto de lei que já está tramitando na casa, que é o PL da deputada Marta Rocha, que guarda também semelhança com o dele e poderia ser, por exemplo, anexação. Bem, a deputada Verônica pede vista ao projeto, mas, deputada, eu vou indeferir a vista de vossa excelência com base no 53, parágrafo 2º do regimento. A vista de proposição nas comissões deverá ser solicitada na fase de discussão e respeitará os seguintes prazos. De fato, a gente está na fase de discussão, é legítimo que qualquer deputado, no exercício da titularidade, de peça vistas. Mas, o próprio regimento da casa cria uma excepcionalidade que, exatamente, no parágrafo 2º, fala que a vista não se considerar, no parágrafo 1º, não se considerar vista quem já tenha obtido, bem como nas proposições em regime de urgência ou tramitação especial. O projeto está em regime de urgência, portanto, não há hipótese de concessão de vista. eu não estou nem me valendo em uma decisão monocrática, no exercício da presidência, não, fazendo juízo de valor. Muito embora, muito embora, eu esteja embasando a decisão regimental, fica claro pra mim aqui, com todo o carinho, deputada Verônica, e o bom convívio que a gente tem tido, mas já está perceptível pra mim que a V. Exª tem uma convicção sobre o tema. Inclusive, apresentou um projeto em apartado pela prejudicabilidade, o que é legítimo. Agora, tirar o projeto de vista, sob pena dele, não ir à pauta, não virar lei e não ser o primeiro no Brasil, porque há outros procedimentos em casas legislativas pelos Estados da Federação, porque não há discussão, pelo menos, o pedido de vista da deputada Célia, no projeto anterior, me parece muito claro. Há uma decisão judicial sobre um tema que é um tema polêmico, a deputada Célia quer fazer um estudo mais adequado, mais pormenorizado, sobre o impacto dessa decisão no PL apresentado pelo deputado Mink. Então, legítimo para ambos estudarem. Agora, Vossa Excelência já tem a convicção. Mink e Fred. Vossa Excelência já tem a convicção, já tem um voto apartado pela prejudicabilidade. não dei foto em separado, eu pedi vistas. Sim, mas Vossa Excelência já disse que o seu parecer é pela prejudicabilidade. Meu entendimento, voto não. Voto não. Eu vou deixar você determinar. Mas o fato é esse. Vou deixar você determinar, se me permite. Não estou adentrando no aspecto monocrático, ditatorial, de decisão, embora pudesse fazê-lo, porque quem preside os trabalhos de qualquer comissão é o presidente, mas eu estou consubstanciando aqui a minha decisão com base no parágrafo 1º do artigo 53 do regimento. A vista da proposição nas comissões deverá ser solicitada na fase de discussão. Ok, estamos na fase de discussão e respeitará os seguintes prazos. A parágrafo 1º diz que não se considera a vista quem já tem obtido, não é o caso, bem como nas proposições em regime de urgência. O projeto está em regime de urgência. Presidente, então é nesse sentido que eu vou indeferir a vista de vossa excelência. Depois do deputado Luz Paulo, eu queria, por favor. Só corroborar, eu não vou discutir, não. Está publicado no Diário Oficial de hoje o requerimento de urgência. É isso. E não há vista pra pedido de urgência. Perfeito. Eu não estou nem adentrando no aspecto de uma vista, deputado Serafini, servir pra criar um obstáculo procrastinal feito. Eu não estou nem adentrando nessa manobra, mas de fato o projeto está em vista. já tem decisão formalizada, vossa excelência pode apresentar o voto em divergência. Senhor presidente, vou precisar me retirar, mas parabenizo, vossa excelência, pelo cumprimento do regimento. Presidente, pela discussão. Presidente, deputado Verônica. Depois da deputada Verônica. Não, depois da... Não, vossa excelência estava com a palavra. Não, não, só para quebrar o clima, porque eu recebi aqui um zap que a bancada do PSOL vai lhe oferecer a medalha Che Guevara. Comenda recusada. Comenda recusada. Deputada Verônica. Agradeço. Presidente, perfeitamente entendi, vossa excelência recorreu aí à questão do regimento e o regimento é absolutamente claro e soberano. Então, foi negado o meu pedido de vista espaltado aí no regimento da casa que impede que PLs, né, que estejam em regime de urgência, a gente possa fazer uso dessa prerrogativa que é a nossa. Sem problemas nenhum, presidente. Vamos em frente. Queria registrar que não vou manifestar voto nesse PL, que eu acho ele meritório, mas continuo com a minha convicção de que a gente tem outros PLs que guardam muita semelhança do PL. Não, a gente vai botar em votação, vossa excelência pode se abster. Tá bom. Eu, encerrado a discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, pareci pela constitucionalidade. Abstenção com o meu voto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, registrada a abstenção da deputada Verônica e os demais votos favoráveis ao relatório. O relatório está aprovado. Passo ao 28 da pauta. São os projetos de relatoria do deputado doutor Serginho. É o PL 370221, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, CMS, após a extinção do regime de recuperação fiscal nas saídas internas de ônibus fabricados ou montados no estado do Rio de Janeiro, que tem um sistema de abastecimento de gás veicular GNV, para aparecer, deputado doutor Serginho. Presidente. Deputado Luz Paulo. Mas, para aparecer, deputado, é questão de ordem, não é? É, porque tem que ser antes do senhor abrir a discussão. Pois não. Porque eu queria sugerir à Vossa Excelência que baixassem diligência a Secretaria de Estado e Fazenda. De um, que se trata de benefício fiscal. De dois, que trata-se de celebrar convênio com o FAES. que quem celebra é o Poder Executivo. De três, o município de Maricá trabalha com três projetos experimentais. Ônibus puramente elétrico, ônibus elétrico e gás e ônibus elétrico e hidrogênio. para que, se avançar os protótipos, possa depois atrair fabricação aqui. Que é mais amplo do que só a GNV. Mas, como se trata de benefício, a gente tem gerado aí contradições imensas entre o Legislativo e o Executivo quanto a benefício fiscal. sem nenhuma demonstração de impacto como determina a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu queria sugerir a baixa diligência, uma mera sugestão. É o fim dos tempos. Eu defendendo o projeto do PSOL contra a deputada Verônica, aprovando o projeto do PSOL. e o deputado Luiz Paulo defendendo o governo perante o líder do governo, o deputado Doutor Serginho. Mas eu não defendi contra o... O mundo acabou. Eu achei o projeto do Josemar meritório, apenas inconstitucional. Eu estou fazendo menção... Já existiam outros muito semilares. Inconstitucional não, prejudicado. É que eu estou me habilitando, senhor presidente, a receber a medalha a Roberto Campos. Está certo. A sessão de hoje foi animada. Aí, presidente, antes de dar o meu voto, eu queria cumprimentar o vereador Luiz da Papelaria. Cadê o vereador? Para os presentes, vereador de areal. Vereador, seja bem-vindo. Aproveitar também para cumprimentar o vereador, meu irmão, doutor Rogério Amorim, vereador da capital do Rio de Janeiro, aqui presente, para a alegria do deputado Mink. O vereador Rogério Amorim está plagiando as suas iniciativas parlamentares no parlamento municipal, deputado Mink. Tenha a minha bênção, cumpra-se municipal. Trata-se de mais um eco libertário, não é? Senhor presidente, se me permite, Sérgio, o que tempo de vistas é isso aqui? Deputado doutor Sérgio, em vossa silência, não vai dar o relatório. Não consegui nem falar. Não vai dar o seu parecido. Só... O presidente vai conceder a vista para a vossa silência, mas só para contrapor, deputado Luiz Paulo, o porquê do meu voto pela condicionalidade. Primeiro ponto, que o projeto, ele é meramente autorizativo. Segundo ponto, é que ele faz referência direta à sua validade após o regime de recuperação fiscal. Tem um outro ponto que ele faz referência direta, que deve ser observado ainda os limites expostos na lei estadual 8.44519, que dispõe sobre a exigência de metas fiscais orçamentárias para avaliação dos programas de incentivos fiscais. Então, assim, projeto autorizativo com validade após o regime de recuperação e faz referência direta à lei, mas tem um pedido de vista do deputado. Foi por essa razão que eu dei o... o voto pela constitucionalidade, inclusive, para prestigiar o colega José Verguez. O senhor me dá uma parte, doutor Sérgio? Claro, sempre. Eu fiz questão de dizer que o projeto desrespeita a Constituição Federal, a DCT, e a LRF, a Lei Complementar Federal. A Lei 8.445, a 8.445, eu sou o autor, essa é a lei das metas orçamentárias. É isso, o projeto está prestigiando a sua lei. Eu acho que, mesmo eu sendo concorrente ao prêmio Roberto Campos, eu acho que, nesse sentido, são 24 bilhões por ano de incentivo fiscal. Isso não é questão de governo, não é questão das políticas públicas. 24 bilhões de incentivo fiscal é 24% do orçamento anual de incentivo fiscal. Então, por isso que eu fiz a sugestão de voto. Eu até me permito também embarcar numa parte concedida pelo deputado doutor Sérgio, já me colocando nele. Eu tenho dúvidas também sobre o artigo 5º dessa lei, que é a que revoga genericamente, porque, desculpa, com o artigo 5º que extingue, que faz a menção aqui à extinção do regime. Porque o regime, na verdade, senhor presidente, diz o seguinte... É uma bomba relógio, não é? O regime diz o seguinte, que o Poder Executivo deverá reduzir 20% dos seus benefícios fiscais. Isto é o que diz o regime. O regime de repensão, aprovado para essa casa, a inclusão aprovada. Claro que você pode incluir no regime, mas você tem que dar a compensação. Se não dá... E também, como disse bem a vossa excelência, se tudo ficar para depois do regime a gente explode... O pedido de vista está definido para o deputado de Larole, obviamente... E o mérito é indiscutível. Não, sem dúvida. Até porque esse projeto fosse plenário, eu ia emendar para o elétrico, para o elétrico com hidrogênio, para o elétrico com gás, para qualquer solução. Eu tenho me pautado em algumas discussões no âmbito tributário com a Fazenda, porque sei que algumas mensagens no sentido de renovação ou novos incentivos chegarão a essa casa. E, lógico, que tudo o que versa a respeito do tema é necessário um estudo de impacto. Quando a vossa excelência faz a menção aqui à baixa indiligência para a Fazenda, considera adequada a baixa indiligência, não obstante o pedido de vista do deputado Delaroli, mas eu tenho sustentado uma tese de que não necessariamente o parecer técnico, a nota técnica do estudo de viabilidade da Fazenda seja o pertinente para que dê alicerce a projetos sobre essa matéria. Talvez um estudo da própria casa ou da comissão de orçamento ou dos próprios gabinetes, da comissão de tributação, seja um elemento para perfazer essa necessidade legal de que tenhamos um estudo de viabilidade, não importa de onde seja. Então, só para deixar claro que essa eventual baixa indiligência não é subserviência à Fazenda, ao contrário, uma nota técnica no sentido de que a gente tenha ali um parecer até com vistas a impedir um eventual veto ou algo parecido. Só me dá uma parte. Pois não, deputado Luiz Paulo. O que que diz a legislação do CONFAS, que para que a gente dê algum benefício fiscal, não tem nada a ver com o regime. Quando houve a lei complementar federal que regulamentou a questão do benefício fiscal. A gente tem que ter no sudeste legislação que a gente vai colar. O projeto não cita nenhuma. Então, daí a necessidade também do meu voto de inteligência. Quando a gente fica procurando o artigo da cola é para dizer em São Paulo ou Minas Gerais ou Espírito Santo tem a lei tal que no artigo tal dá esse tipo de benefício. Que aqui não está citado. Foi nesse sentido. Mas está superado porque pediu vista. Está certo. Então está com vista para o deputado Delaroli e na sequência a volta com... Obrigado, presidente. É porque esse projeto vem de Maricá alguma coisa e tudo que vem de Maricá nossa olhada tem que ficar em pé, né? Porque lá governava um penoso lá por oito anos e coleciona processo. Então, eu vou dar uma olhada melhor aqui mas o projeto é bom. Obrigado pela vista. Bora. Seguimos a pauta. Mas, Mari, eu não estou entendendo nada. Não vai para a vista da fazenda. Não, vai para a vista para o deputado Delaroli pediu de vista para o Delaroli. Baixa inteligência. E na sequência a baixa inteligência para... Parece que eu não entendi o projeto não tem nada a ver com o Maricá. Não, depois eu te falo. Ah, tá. O que é isso? O Maricá gastou mais de 100 milhões nesse projeto. Então, alguma coisa tem de errado. Eles já respondem tanta coisa então, quando chega aqui a antena tem que ligar. Porque já sofreram tanto. O povo de Maricá já sofreu tanto que o PT? Então, eu vou olhar direitinho aqui para não deixar de sofrer de novo. Eu me retiro do debate porque o Maricá faz divisa com Itaboraí e Itaboraí com o Maricá. É isso aí. Deixa Itaboraí e Maricá se entender. Presidente, tem duas questões que diz respeito à concessão de tributos. O deputado Luiz Paulo é um grande defensor. Um, que nessa matéria tributária tem a questão da reserva legal. Nós temos competência para legislar. Tem que ter lei para conceder. Muito embora alguns estados aqui do Sudeste, inclusive, estejam mandando decreto... Pois é, mas tem que ter lei. Sem passar pelas casas. E segundo, que tem que estar prevista autorização no CONFAIS, de fato. E no artigo terceiro ele diz o Poder Executivo caso entenda necessário. Ele não tem que entender necessário. Tem que estar no CONFAIS. Isso é obrigatório. Então, quando se pede a baixa indiligência à fazenda, é necessário que ela traga formalmente essa informação, embora a gente já tenha tido esse cuidado de olhar, realmente essa matéria não está no CONFAIS. processual não será algo automático. Quando o projeto sai em vista para algum gabinete, ele tem que retornar. E aí, uma vez retornado, a gente faz o encaminhamento da baixa indiligência. É importante. Só para chamar os trabalhos da ordem, está com definida a vista para o gabinete do deputado Della Aroli. E, na sequência, volta a comissão e aí sim a gente decide, só um segundo deputado Verônica, e a gente decide sobre a questão da baixa indiligência. Deputada Verônica. Eu queria pedir vistas conjuntas, mas não vou ficar fazendo o debate, porque discussão de mérito e discussão política eu faço dentro do plenário. Então, vista conjunta deveria deparar o gabinete deputado Della Aroli. Obrigada. Na sequência, é o retorno. A gente avança na questão da baixa ou não indiligência. Passamos ao projeto 29 da pauta, o PL 5728 de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, em que fica revogada a Lei 9.277, 18 de maio de 21, que dispõe sobre as garantias constitucionais no ambiente escolar das redes de ensino público e privada do estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Doutor Serginho. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Mink. Presidente, ontem, vossa excelência me deu um choque elétrico, um choque elétrico de um dia, quando eu estava conversando com o presidente. Eu estava antevendo o nosso embate. Dessa vez, foi um choque de 10 mil volts, 10 mil volts, que eu só não fico com o cabelo arrepiado, porque eles me faltam. Deixa eu dizer, então, sem prejuízo que algum deputado titular agora peça vista, eu queria dar algum esclarecimento. Primeiro, esse projeto, deputado Fred Pacheco, foi discutido extensivamente, a redação final dele foi dada pelo então presidente da CCJ, que não vos é completamente estranho, e que tem por nome Márcio Pacheco. Foi um grande acordo, uma grande discussão. depois, como o apelido desse projeto é Escola Sem Mordaça, eu pergunto se a nova concepção seria Escola Com Mordaça, que é a antítese da Escola Sem Mordaça. Em relação ao ponto levantado na justificativa pelo deputado Rodrigo Amorim, ele pega um aspecto do projeto, o projeto tem cinco ou seis pontos, ele pega um aspecto, que é a questão do professor, deputado Rodrigo, do professor ser filmado, que vossa excelência defende isso, que ele seja filmado mesmo que ele não autorize. Bom, eu levanto um argumento prático e outro constitucional. O prático é o seguinte, imagina, deputado Luiz Paulo, vossa excelência que também é professor, um professor dando uma aula e sendo filmado simultaneamente por quatro ou cinco celulares, independente de qualquer direito constitucional à privacidade imagina o grau de dispersão. Agora eu levanto a Constituição, a Constituição Federal. O que que diz a Constituição Federal? O direito de imagem é protegido pelo artigo 5, inciso 10 da Constituição Federal, que o inseriu, deputado Amorim, constitucionalista elétrico, constitucionalista elétrico. o que que diz o artigo 5, do inciso 10? Rol dos direitos e garantias fundamentais prevendo indenização para o caso de sua violação. Também, o Código Civil traz regras sobre o direito de imagem e diz o seguinte, classifica como direito da personalidade. Isso é o Código Civil. O outro que eu estava falando era o artigo 5º da Constituição. Em seu artigo 20, o Código Civil, mencionando diploma, entre outras disposições, veda exposição à utilização de imagem de alguém sem permissão. Ou seja, o Código Civil veda expressamente no artigo 20 a exposição à utilização da imagem de alguém sem a permissão. Ou seja, o vosso argumento, deputado Amorim, constitucionalista elétrico, o vosso argumento, dos cinco artigos da lei, vossa excelência pega um para invalidar a lei toda. E esse que vossa excelência pega defende a filmagem sem o consentimento e, portanto, se choca com um artigo da Constituição, que é o 5, e com um artigo do Código Civil, que é o 20, que veda a exposição à utilização de imagem sem permissão. e veja que na nossa lei, que está em vigor com a redação final do deputado Márcio Pacheco, sancionada pelo governador, ela não proíbe a filmagem, mas determina que haja o consentimento nos termos do artigo 5 da Constituição e do artigo 20 do Código Civil. Pode discutir, presidente. Eram esses, eu tenho outros pontos, mas para não me alongar, eu ficaria apenas nesses dois, já que o vosso argumento central é que deve haver a filmagem sem o consentimento. E eu clamo por vossa consciência constitucionalista para ver que, veja bem, eu respeito a questão política, há um embate político, há discussão da escola sem partido, escola sem mordaço, ah, eu acho completamente válido que as ideias, por exemplo, nós dois, as ideias degladiam, nós nunca brigamos, até porque vossa excelência é faixa preta e eu sou faixa verde, não vou me aventurar, não vou me aventurar, faixa verde no duplo sentido, verde da ecologia e verde realmente do judô, mas eu não vou me aventurar com vossa excelência que é faixa preta. Agora, brigam as ideias, não as pessoas. Temos concepções diferentes, mas o que a gente está discutindo aqui é a constitucionalidade, filmar sem autorização não é constitucional, portanto, era esse o meu ponto. Eu vou discutir também, estou escrito para discussão, deputado Verona, deputado Luiz Paulo, deputado doutor Serginho, de forma muito breve, em primeiro lugar, aqui, eu acho que é público e notório o respeito recíproco, não só pelo seu mandato, mas também a questão de afeição, de fato, vossa excelência me tem como um relacionamento muito cordial, sempre foi dessa forma. inclusive os embates que tivemos em algumas vezes sempre foi em um bom nível. Além disso, o respeito à vida pública de vossa excelência, não só por longos mandatos nessa casa, mas como ministro do meio ambiente e aquele que promove o embate democrático sempre e é conciliador também. obviamente que na proposta original de vossa excelência, que foi, se sagrou vencedora, é fato, a gente admite, nós do campo conservador, admitimos a vitória de vossa excelência num primeiro momento, trazendo a colação e tornando lei esse PL que se torna lei. Obviamente que com todo o arcabouço legal que vossa excelência traz no aspecto da lei, claro que ele está revestido de um ingrediente ideológico e está correto, vossa excelência tem que legislar e fazer juiz ali aos seus eleitores e aqueles que confiaram em vossa excelência absolutamente meritório. É nesse sentido que eu trago a discussão novamente, deputado Mink, pela forma adequada que é a revogação e a prerrogativa de qualquer deputado estadual propor a revogação de legislação que foi aprovada por essa casa. Isso é facultado a qualquer deputado no exercício do seu mandato que queira fazer a revisão da legislação vigente. Então é nesse sentido que eu trago a lei e aí antecipo já um argumento que pode vir a baila em breve que é uma decisão da STJ que fala sobre revogação genérica. Não se aplica o caso porque a revogação aqui é específica, ela dá nome, sobrenome, número da lei e diz qual dispositivo está se pretendendo a revogação. O que o STJ fala sobre revogação genérica são aqueles artigos de lei que ficam revogados as disposições em contrário. Não se trata, só para deixar claro. Além disso, claro que há todo um escopo ideológico em torno da escola sem partido, escola sem partido, escola com mordaça, sem mordaça. Mas além do aspecto ideológico que me motiva e já era por si só um fato natural e justo de promover a discussão em plenário, eu usei como argumento justamente uma iniciativa de vossa excelência que adota a filmagem das operações policiais na farda dos policiais. Então, eu estou apelidando, isso aqui não pode haver dois pesos, duas medidas, os policiais não podem ter a sua atuação filmada e os professores não. Quando a gente sabe que faz parte também do processo de discussão ideológica, que há, na nossa visão, uma ampla doutrinação ideológica no ambiente escolar ou universitário, enfim, são discussões meritórias que cabem ir a plenário, seja para prevalecer o entendimento de manutenção da lei de vossa excelência ou pela revogação da lei de vossa excelência e futuramente uma outra lei mais dura ou menos dura no sentido da escola sem partido ou com partido. Nesse sentido, eu estou me atendo à decisão constitucional de permitir que um deputado possa querer revogar uma legislação vigente somente nesse aspecto. Os demais aspectos, se é meritório, se não é meritório, é questão de plenário e emendas necessárias. Enfim, eu estou me atendo efetivamente a que eu agradeço. Você me concede uma parte curta. Lógico, lógico, lógico. Uma parte curta. A vontade, a vontade. Veja, veja, na argumentação que vossa excelência fez e que consta de um projeto de lei à justificativa. Perfeito. A justificativa que vossa excelência deu se prende exclusivamente à questão da filmagem, que não trata de outros aspectos. Aliás, o mais coerente seria vossa excelência propor a revogação desse artigo. Artigo 4º. E não dos outros, por exemplo, que falam que um professor não pode ser punido por uma opinião, por adotar um livro, etc. Vai ser bem-vindo à discussão. Que vossa excelência quer revogar toda a lei, mas na argumentação de vossa excelência, vossa excelência menciona apenas um artigo. Seria mais coerente, não vou dizer que eu concordo com isso, mas seria mais coerente vossa excelência propor a revogação deste artigo, mantendo, dizendo, por exemplo, que um professor não podia ser punido por suas opiniões, por falar de tortura, por usar uma bibliografia, etc. Esse é um ponto. Vossa excelência ainda está em tempo de reconsiderar. Mas nesse ponto de vossa excelência não há óbice algum sob o ponto de vista de prejuízo à técnica legislativa que uma eventual emenda possa limitar a revogação nesse artigo 4º. E por fim, para concluir... É uma discussão válida em plenário. Tá bom. Mas por fim, para concluir a parte que vossa excelência generosamente me concedeu, eu não vou abusar, não vou abusar, até porque as pessoas já estão começando a ficar com fome e eu sou partidário do fome zero também. Então, sobre a comparação que vossa excelência faz, eu imaginava que vossa excelência fosse fazer essa comparação da lei, das câmeras nos uniformes, também sancionada... Aliás, o deputado Galberto sustenta muito bem essa comparação que já fez algumas vezes. Também sancionada pelo nosso governador, Cláudio Castro. Democrático. Muito bem. E já implantado em alguns batalhões com sucesso em São Paulo, a redução da mortalidade tanto de civis quanto de policiais foi significativa segundo o comando da PM de São Paulo e não nenhum sociólogo esquerdista. A comando da PM de São Paulo disse que foi um sucesso a lei lá. Eu vejo uma diferença muito grande. Por exemplo, os próprios oficiais, eles dão aula na escola de formação de oficiais. A lei das câmeras nos uniformes, ela não vai nesse ponto. Ela fala de operações. Há uma grande diferença entre várias pessoas estarem com pistolas, fuzis no meio de uma operação, que, aliás, um dos argumentos que eu usei, convenci cinco coronéis da PM que estavam na audiência pública, é que essa lei poderia defender o bom policial de falsas acusações e um bom comandante, vendo as imagens, poderia melhorar o desempenho operacional dos seus comandados. Os cinco coronéis que estavam na audiência pública concordaram com esse argumento que foi importante para o governador sancionar a lei que não está em todos os batalhões sendo cumprida, mas já está em vários batalhões sendo cumprida. Acho bem diferente um professor em sala de aula falar sobre história e sociologia e o número grande de pessoas armadas participarem de uma operação numa comunidade. Num caso que está em causa é a opinião. A opinião não mata ninguém. A opinião não fere ninguém. A opinião não tem bala perdida. Pode ter, no máximo, uma ideia perdida, mas não uma bala perdida e muito menos achada na cabeça de alguém que pouco tem a ver. Então, eu acho que a comparação não é adequada porque são fenômenos muito diferentes. Eram as observações que eu tinha fazendo generoso a parte de vossa excelência. É sempre muito bem-vindo. Deputada Verônica, deputado Luiz Paulo. Depois, deputado Doutor Serrinho. Eu pedi para discutir também, presidente. Bom, às vezes é inegável a gente acaba discutindo o mérito, né? Não tem muito jeito. Mas, assim, por economia processual eu vou tentar não fazê-lo. Vou ficar discutindo o mérito do projeto, né? Então, na verdade, a minha divergência e a minha sugestão pela injuridicidade do projeto tem em vista algumas questões. A primeira, tendo em vista que o projeto vai de encontro à Lei Federal 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. e, principalmente, em relação a uma decisão, o assunto sobre o direito de imagem possui súmula no STJ número 403, que independe de prova de juízo e de indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos, comerciais e por aí vai. Bom, então, em função dessa súmula e em função também da Lei Geral de Proteção de Dados... Na verdade, a gente não está discutindo a questão de imagem, a gente só está discutindo a revogação de uma lei. Não, eu entendo que esse... A gente existiu... Vossa Excelência, me permite discorrer do meu... Não, não é a parte. Vossa Excelência que me deu a parte. Então, mas eu não quero a parte. Eu pedi para falar e esperei atentamente o Miki terminar o seu aparte. democraticamente, não é o assim. Não, não. Se for a parte, eu me silencio. Espero a Vossa Excelência terminar para eu poder discorrer. Pode encerrar a sua discussão, deputada Verônica, sem a parte de ninguém. Eu agradeço. Então, o meu entendimento e a minha compreensão é que todas as vezes em que a gente tem decisões de tribunais superiores, a partir de provocação de outras leis já existentes, com iniciativas parlamentares, seja no âmbito do governo federal ou de outras assembleias legislativas, a gente tem ali um caminho. Então, em função disso, eu já estou aqui deixando o meu voto divergente. Terminei. Deputado Luz Paulo, deputado doutor Serginho. Presidente, não quero adentrar no mérito, até porque tenho opinião absolutamente diversa sobre esse tema e verifico que o direito de imagem é um direito constitucional. As câmaras em uniformes das ações policiais é absolutamente distinta de um professor em sala de aula. Mesmo hoje, você dá aula de forma também remota. cada vez mais essas coisas estão se relativizando. Mas o direito de imagem, eu não autorizo divulgar, minha imagem não está autorizada. A imagem é minha. Bom, mas eu não vou adendar nisso. O senhor, como diz na linguagem popular, nos deu uma sinuca de bico. Lá em Itaboraí, o senhor sabe que é sinuca de bico. Tem cara que já jogou muita sinuca também. Jeitão. Por quê? Porque há jurisprudência que você não pode fazer revogação genérica. Há jurisprudência, inclusive aqui da própria CCJ. O senhor não está propondo uma revogação genérica, específica. O senhor quer revogar a lei 9277, 18 de maio de 21. Se houvesse consenso consigo, eu dizia assim, eu quero dar um voto em separado apenas para revogar o artigo 4º. Mas o senhor disse que isso é um trabalho do plenário. Então, qualquer argumento que se tenha, a gente não pode dizer que a sua proposta é inconstitucional. Se a gente se restringe à forma. Os argumentos serão de mérito e serão amplamente discutidos. Porque todos eles serão de mérito no método. É claro que eu vou, eu no plenário vou tentar reescrever o seu projeto ali. Se o deputado Caramink deixar. Presidente, tem mais alguém? Deputado doutor Serginho. O presidente, na verdade, se discutiu parte do conteúdo do projeto, do projeto não, da lei, que se pretende revogar, que fala dos direitos de imagem, mas, na verdade, a lei aborda um conteúdo muito maior, que trata da possibilidade do professor falar aquilo que ele quiser dentro da sala de aula. Nesse aspecto, o que me preocupa, por exemplo, dentro de uma seara, um aspecto universitário onde a gente tem adultos formados, isso aí não me preocupa. O que me preocupa são as crianças, é a minha filha, receber em sala de aula algo que eu não queira. Quem trata da educação da minha filha sou eu, não é professor. Então, é dentro desse aspecto que eu dei o parecer pela condicionalidade para que o projeto de lei possa avançar. Em que pese todas as opiniões divergentes, já há voto divergente colocado aqui pela deputada da Verônica, mas sobre esse aspecto que veio o meu parecer pela condicionalidade. Para que não haja uma liberdade dentro do ambiente escolar para que se fale aquilo que se queira. Para minha filha, para as minhas filhas, falo eu. Eu educo elas da maneira como eu entendo. E não é um professor que vai ter liberdade de falar aquilo que ele quer. Então, esse projeto trata de uma maneira bem abrangente da criança com tenra idade até o adulto. Então, é por essa razão que o projeto de lei de vossa excelência para mim é muito meritório. Enfim, deve progredir e a gente tem que avançar nessa pauta para revogar a lei. Deputado Serafine, deputada Verônica e depois deputado Fred. Senhor presidente, na verdade, o projeto de vossa excelência revoga uma legislação que reafirma o que a gente entende ser é uma série de princípios que orientam o trabalho educacional. A liberdade de cátedra é algo também consagrado constitucionalmente. O profissional que trabalha com a construção de conhecimento, ele tem liberdade para trabalhar a construção de conhecimento. Evidentemente, qualquer liberdade é uma liberdade restrita também pelos planamentos legais e constitucionais. O professor não pode falar o que ele quiser. ele pode se posicionar sobre diferentes temas, sobre diferentes debates com liberdade sobre isso. É o que é diferente dele falar o que ele quiser. Obviamente, um professor não pode falar algo inapropriado para uma criança, algo que não seja condizente com a faixa etária dela. Não pode abordar assuntos que não sejam referentes à faixa etária dela. Porque, às vezes, quando a gente tivesse a falar, quem fala com minhas filhas sou eu. Parece que o professor vai chegar em casa e na sala de aula e vai abordar a sexualidade com idades impróprias. Se cria um clima de medo. Não, não é isso que se trata liberdade de cátedra. Mas a gente sabe que isso acontece. A gente vê relatos todo dia. Então, não sei aonde isso acontece, esses relatos. É importante o senhor denunciar. É importante o senhor denunciar esses relatos. porque um professor que faz uma abordagem própria dessa forma, ele, obviamente, tem que ser denunciado. Porque já existem legislações que dizem respeito ao direito da criança e adolescente, que dizem respeito a uma série de dimensões, ao estatuto do servidor público, que protegem essa criança e que limitam a atuação desse profissional. Então, esse é um aspecto que eu acho que é importante a gente tirar esse fantasma da sala. Já há uma série de restrições a qualquer tipo de conduta abusiva do profissional de educação. O que o projeto ele delimita é que não é uma conduta abusiva um profissional de educação ao estar abordando determinado tema se posicionar. Por exemplo, o deputado doutor Serginho ele fala não quero que a minha filha ouça qualquer coisa em sala de aula. Um pai qualquer, não vou pegar o exemplo do deputado, qualquer pai ele pode discordar de um conteúdo trabalhado em sala de aula. Por exemplo, a gente teve um caso há um tempo atrás que suscitou um debate. Um professor abordou a escravidão de pessoas negras e questionou, criticou. Outro debate, se tratar, por exemplo, de violência de Estado durante o regime militar. Um pai pode discordar, ele pode achar que aquela violência foi legítima, ele pode achar que não há comprovações que aquilo foi causado pelo Estado, ele pode chegar em casa e problematizar isso com o filho. Mas isso consta de toda a legislação brasileira que consolida as diretrizes e bases da educação, as bases nacionais como os curriculares, você tem uma série de temas que vão ser abordados. Então, o que essa legislação que a vossa excelência quer revogar protege, por um lado são esses direitos da liberdade de cátedra, do espaço escolar como espaço de debate, como espaço democrático, que são consagrados numa série de legislações nacionais e estaduais. Uma das legislações estaduais é essa mais recente, a legislação da Escola Sem Mordaça. E tem esse debate da câmera, que é um debate, mas que ele acaba se conflitando com a questão do uso da imagem. Porque, aí eu quero também fazer uma diferenciação, a câmera no uniforme policial faz uma filmagem protegida por lei. ela não é uma filmagem aleatória, ela é uma filmagem protegida por lei. Agora, a filmagem que o estudante pode produzir em sala de aula, você dá essa autorização, você está se chocando com os direitos de imagem desse profissional e dando a uma pessoa qualquer na sociedade produzir imagens sobre terceiros, e botar na rede, uso indiscriminado. Então, essa é uma diferenciação que eu queria fazer também, além, evidentemente, de toda a diferença que há entre o espaço escolar e uma atuação na rua do ponto de vista do campo da segurança pública. Mas eu só queria levantar essas questões, porque, inevitavelmente, o debate de mérito se abriu, e eu queria só, então, me posicionar no debate de mérito sobre esse... Porque, depois ele vai reaparecer em plenário, eu evito ficar entrando no debate de mérito aqui, mas como ele se abriu, como é um tema que eu atuo, gostaria só de registrar a minha posição. se atenha pertinentes às falas, todas as falas, vai pedir que a gente se atenha à questão de mérito, se é constitucional, se não é, se pode ir à frente, a gente faz um amplo debate de forma, não de mérito. Presidente, se me permite, eu estava ouvindo aqui atentamente a argumentação do deputado Luiz Paulo, e achei a fala dele uma fala muito pertinente. Esse PL, diferentemente dos PLs anteriores, não está em regime de urgência. Então, eu vou pedir vistas. Queria caminhar dessa maneira. Está, Verônica, obviamente está definido o visto à Vossa Excelência, mas tem se tornado um hábito pedido de vistas para criar demora, protelação. Vossa Excelência já tinha antecipado, indevidamente, porque a gente não está na fase de votação, que tem um voto divergente. Portanto, me parece que Vossa Excelência não tenha dúvidas no entendimento ou esteja aguardando uma outra informação de outro órgão ou de analisar uma outra legislação. Não. Não há problema nenhum de pedir vistas. Vossa Excelência me permite? Então, eu vou repetir o que falei. Eu ouvi atentamente a fala do meu colega, deputado Luiz Paulo, que colocou um aspecto em relação a um artigo da lei de Vossa Excelência. E isso, dialogando aqui com a minha assessoria, me suscitou uma dúvida. Por isso que eu estou fazendo uso da minha prerrogativa de pedir vistas. Assim como também gostaria de acrescentar que os meus pedidos de vistas, toda vez que eu faço, eu faço também de forma celere. Tiro as dúvidas que tenho e devolvo. Até porque Vossa Excelência não pode deliberar. É a forma celere que impõe a presidência dos trabalhos. Se a vista é dada por uma semana, Vossa Excelência tem que ver no meio de uma semana. Claro, exatamente. Senão ele retorna à pauta sem a sua opinião. Não prorrogo, não peço prorrogação disso. Então gostaria de fazê-lo. Por favor. Está definida a vista para Vossa Excelência, mas mantenha as minhas palavras. Pedido de vista com a finalidade de procrastinar os feitos, por mais que seja uma manobra regimental, que não é o meu caso. Eu considero uma covardia com os colegas. Que não é o meu caso. E que Vossa Excelência se sujeita a acontecer com os projetos de Vossa Excelência também. Não é o meu caso. Eu nunca peguei em vista de projeto nenhum de colega por ter opinião divergente. É claro. Ao contrário. Sempre trabalho na presidência dos trabalhos para que a gente tenha velocidade. Que não é o meu caso. Que não é o meu caso. Vossa Excelência está antecipando uma discussão de mérito. Não é o meu caso porque eu estou apresentando a argumentação. Vossa Excelência já tinha apresentado o voto separado. Vossa Excelência já tinha apresentado o voto em separado. Vossa Excelência está suscitando uma eventual dúvida a partir da fala do deputado Luiz Paulo, que foi curto e simples. disse que nós estávamos debatendo o mérito. Vossa Excelência me concede o aspecto constitucional é inegável. O aspecto constitucional é inegável. Vou corrigir aqui. E eu não fico nem à vontade de fazer essa discussão porque o projeto é de minha autoria. Isso. Tá, então, aqui, vamos lá. Primeiro, eu não fiz antecipação de voto. Eu disse o que era o meu entendimento. O que é o meu entendimento? Vossa Excelência falou taxativamente. Eu vou apresentar o voto em separado. Presidente, eu entendo que a hora de eu manifestar o meu voto é quando Vossa Excelência como presidente da CCJ pergunta aos colegas qual é o voto que eles desejam proferir. Eu entendo dessa maneira. Eu não menti, deputada Verônica. Nem eu, tampouco menti. Vossa Excelência falou ípsim vermes. Eu vou apresentar voto em separado. Vossa Excelência declarou isso. Então, vamos lá. Eu disse que... Equivocadamente, porque não era o momento de apresentar voto. Eu vou dizer qual é o meu entendimento. O meu entendimento e o que eu disse foi a minha compreensão sobre este parecer deveria ser este voto. Ok? Eu entendo que manifesta o meu voto quando Vossa Excelência como presidente dos trabalhos pergunta aos colegas. Não é seu entendimento, deputada. É a regra. Então, é isso que eu entendo. Mas não é entendimento, é regra. Então, mas é essa regra que eu estou reproduzindo aqui. E não é uma regra distinta. E eu estou dando uma opinião como um membro titular da CCJ. Vossa Excelência esperou a discussão avançar 40 minutos. Nós adentramos 20 minutos pós o tempo regimental. Foi a partir da fala. E aí, ao final, a Vossa Excelência é pé de vistas. É legítimo. É legítimo. Eu fiz a fala antes do deputado Luiz Paulo. Ouvi atentamente a fala do deputado Luiz Paulo. E a fala do deputado Luiz Paulo suscitou uma dúvida. Eu acho que eu tenho ainda o direito de ter uma dúvida suscitada pelo colega. Eu estou falando Vossa Excelência é legítimo. É prerrogativa sua. Aliás, o pedido de vista quero deixar claro mais uma vez. É uma deliberalidade. Não, não é difícil não, deputada. O pedido de vista é uma liberalidade da presidência. Se eu, na presidência dos trabalhos que estou, quiser indeferir o pedido de Vossa Excelência, eu indefiro. E ponto final. E o processo vai adiante. Portanto, Vossa Excelência teve o pedido por gentileza e respeito democrático aos trabalhos, que é a prerrogativa de qualquer deputado no exercício da titularidade da comissão, ter o pedido de vistas apresentado e deferido ou indeferido pela presidência dos trabalhos à luz do regimento. Portanto, estou antecipando, está deferido o seu pedido de vistas. Eu agradeço muitíssimo a Vossa Excelência. Em que pese o deferimento do pedido de vistas, não como presidente dos trabalhos, mas como membro da CCJ e de outras comissões, eu estou dizendo que não é meu feitio pedir vistas para criar obstáculos ou procrastinar feitos. Estou dizendo, estou dizendo que Vossa Excelência acompanhou as discussões, falou por duas vezes, interrompeu outros colegas, por 40 minutos, avançamos 20 minutos na pauta, e aí eu não estou falando porque é um projeto de minha autoria, não, que fosse de qualquer outro. E aí, em um determinado momento, faz o pedido de vista, colocando por terra todo o ambiente de discussão de 40 minutos, quando, na verdade, está claramente adentrando um aspecto de mérito, quando, na verdade, não tenho dúvida alguma quanto à constitucionalidade da matéria. Nenhuma dúvida. Qualquer deputado pode apresentar PL no sentido de revogar lei existente. Ponto final. Se a lei foi constitucional, faz parte da nossa normativa, da nossa sistemática jurídica. Qualquer deputado no exercício do mandato pode apresentar pedido de revogação de norma vigente. Ponto. Esse aspecto não há dúvida alguma, deputada Verônica. Eu quero fazer uma observação, presidente. Vossa Excelência me permite? Sempre. Para a gente rememorar como, de fato, as coisas ocorreram. Eu debati antes do deputado Luiz Paulo e me coloquei. A fala do deputado Luiz Paulo suscitou dúvidas. Quando o deputado Luiz Paulo fala que é constitucional a matéria e que a gente está adentrando... Ele colocou uma questão sobre o artigo 4. Eu coloquei, que eu falei assim para o senhor. Na medida que o senhor só admite modificar o artigo 4 em plenário... Eu já concluí. Eu já concluí. A senhora fala que conclui, mas volta a falar. Presidente, questão de ordem. É porque, não sei se a gente, às vezes a gente não percebe o que acontece. Eu quero fazer uma... Doutor Serginho está escrita... Uma questão de ordem, doutor Serginho. Eu sou relator. Doutor Serginho é uma questão de ordem. Se puder... É porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado. A gente, digo todos nós, é que às vezes a gente pode não estar percebendo, mas tem acontecido. Depois a gente pode consultar a assessoria, até olhar na filmagem. Mas quando a deputada Verônica, ela pede para falar, espera, e quando chega na vez dela, ela tem sido constantemente interrompida por vários de nós. Não quero falar nenhum. E eu sugeriria... Assim como aconteceu comigo agora, eu comecei a falar, a vossa excelência pegou a palavra. Eu discordo do comentário de vossa excelência. Então eu só gostaria de chamar... Eu gostaria de chamar a atenção. Não é a parte não, eu estou fazendo a questão de ordem. Aqui no colegiado, vai me desculpar, Flávio, aqui no colegiado, a gente sempre bate e discute com uma tranquilidade muito grande, nunca houve problema nisso. Dentro da CCJ, nós não temos problema com isso. Espero que não tenha. A vossa excelência está fazendo algo que não condiz com a verdade, deputado Flávio. Dizer que esse colegiado interrompe a deputada Verônica, a vossa excelência está faltando com a verdade. Não vou admitir porque eu estou presidindo esse trabalho. A vossa excelência está ofendendo a minha função de trabalho. A gente tem uma harmoniosa situação aqui que a gente consegue discutir sem problema nenhum. Parece que é algo direcionado à deputada Verônica. Ao contrário. Eu ia levantar aqui, como o deputado Rodrigo Amorim é o autor do projeto de lei, de maneira surpreendente, Rodrigo, você como presidente da CCJ tem conduzido os trabalhos com a maior imparcialidade. Obrigado. Isso, as pessoas, inclusive a esquerda, tem dito isso. Nós reconhecemos. Reconhece isso. E eu reconheço que é do jogo político, é do jogo político se utilizar de pedido de vista para obstrução. É do jogo político. Não há problema nenhum com isso. Agora o problema, Carlos Mink, deputado Carlos Mink, eu vi quando a vossa excelência pediu a Verônica para pedir o pedido de vista depois da gente estar discutindo há 40 minutos. O problema é que a gente tem uma norma, que é o regimento, para respeitar, sobretudo, as garantias das minorias. Só que dentro dessa norma existem inúmeras lacunas que dão o poder discricionário tanto para o presidente para que faça prevalecer a vontade de maioria. E aí quando a vossa excelência, depois da gente discutir 40 minutos, vem e pede a deputada para obstruir a pauta porque viu que ela ia à frente, isso nos dá o direito de depois fazer a mesma coisa. É isso que eu falei. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso com colega nenhum. Eu, como relator do projeto, me senti desrespeitado com isso. Eu nunca fiz isso com a esquerda nem com a direita. Eu aqui sempre conduzi dessa maneira. Agora, faz parte do jogo, faz parte do jogo. Como faz parte do jogo também, a gente utilizar das nossas prerrogativas aqui para obstruir o projeto de lei de interesse de vossa excelência. Posso falar, senhor presidente, fui citado, serei breve pelo avançado da hora. O primeiro que eu quero dizer é o seguinte, eu peço vistas para poucos projetos. Entrego 95% deles no prazo regimental. Então, não uso. Discordo de vários projetos e não peço vista em projeto por discordar. Peço vista muitas vezes para salvar um projeto. Vossa excelência é testemunha disso. Aliás, muitos deputados fazem a mesma coisa. Eu peço muito mais vistas para salvar um projeto e dizer que ele está modificando algum outro do que para obstruir. É verdade. E sou derrotado várias vezes. O que é normal. O que é normal. Ser derrotado, eu sou uma pessoa com mais mandatos aqui. Fui derrotado muito mais vezes do que fui vitorioso. Faz parte do parlamento isso. Não me queixo disso. Sei conviver com a vitória e com a derrota. Não há qualquer problema a respeito disso. Então, deixando bem claro, peço poucas vistas, devolvo no prazo e a maioria delas é para salvar projetos. E muitas vezes sou derrotado e me conformo. O presidente também. O outro dia foi derrotado e também se conformou. Vossa excelência também. Então, não vejo dessa maneira. Antes da votação, como esse projeto é um projeto muito caro a mim, muito, muito caro, e foi já em outros estados, a partir disso, foram feitas leis semelhantes. Foi um projeto de longa negociação com o deputado Márcio Pacheco, que à época presidia a CCJ. Eu me preocupei muito antes da votação. Eu realmente pedi para o deputado Luiz Paulo, pedi para a deputada Verônica que pedisse em vista para que a gente conseguisse um parecer de algum constitucionalista com base nos artigos que eu mencionei. Então, eu realmente pedi antes da votação para o deputado Luiz Paulo e para a deputada Verônica, porque eu fui surpreendido com essa... Eu não sabia, eu fiquei sabendo antes de ontem que estava na pauta. E eu queria um parecer de um constitucionalista, sobretudo, sobre os artigos que eu mencionei que eu não vou repetir, da Constituição e do Código Civil. Portanto, professor Serginho, eu não posso concordar com a vossa insinuação. Não uso e não usarei o pedido de vista. Não uso e não usarei. Não insinuei, eu afirmei, eu vi o momento que a vossa silência pediu. Eu perguntei para ela se ele ia remontar ou não, mas eu pedi, e estou querendo dizer, deputado Serginho, que antes da reunião, eu falei, até com a assessoria, deputado Luiz Paulo, o Luciano falou, falei com o deputado Luiz Paulo, falei com a deputada Verônica, falei, olha, é um projeto muito importante para mim, acho que o argumento é inconstitucional, quero um parecer de um constitucionalista, pedi antes da reunião, antes da reunião, isso, e quero deixar muito claro, não uso e não usarei à toa, os meus pedidos são pontuais, devolvidos no prazo, a maioria para salvar projetos. É o que eu tinha a dizer. Deputado Luiz, que é absolutamente legítimo. Agora, vou refutar com veemência as acusações trazidas de forma que não condiz com a verdade e na minha percepção no sentido de criar intrigas na CCJ. O deputado Serafino sustentar que a palavra da deputada Verônica é cortada pelos colegas não condiz com a verdade. Aliás, o seu partido tem o hábito de fazer denúncias de violência política de gênero. O que V. Exª está fazendo é uma porta para dizer que há violência política de gênero na CCJ, o que eu vou refutar com veemência. A condução dos trabalhos está sendo de forma democrática, ampla, com muita discussão. V. Exª vir aqui e afirmar que a palavra da deputada a única mulher da CCJ está sendo ceifada não condiz com a realidade e é absolutamente refutada por mim. Não vou aceitar esse tipo de acusação. Não aceitarei esse tipo de acusação. Só uma parte, rapidamente, eu queria só lembrar que o deputado Iuri, líder do PSOL, foi o primeiro a fazer esse elogio ao deputado Amorim lá no plenário. Então isso é importante ressaltar, porque esta condução do Amorim, que é evidentemente uma polarização em relação ao Iuri, foi absolutamente ressaltada pelo próprio deputado Iuri, que muitas vezes diverge e de maneira assertiva com o deputado Amorim. Então a condução, deputado, nosso presidente Amorim, é estritamente imparcial, tem sido, e aqui eu repudio também qualquer declaração em relação a esse sentido, eu queria apoiar. Eu faço aqui a menção da deputada Célia, mulher, funcionando diversas vezes como titulada da comissão, várias vezes tiveram projetos da deputada Célia que foram discordados aqui, hoje a deputada Célia pede vista de um projeto do deputado Mink e deputado Fred, atrapalhando o andamento, a gente ainda brincou, mas é direito dela, não teve a palavra ceifada. Eu sequer acontecei isso. Essa acusação, deputado Mink, essa acusação é muito grave. Dizer que uma mulher nessa comissão tem a palavra ceifada é muito grave, não vou aceitar essa acusação. Não aceito essa acusação. Vossa Excelência me permite falar? Pois não, deputado. Eu não fiz uma acusação contra a Vossa Excelência. Vossa Excelência falou que a palavra da deputada Verônica estava sendo cortada por todos os membros. Por todos os membros. Vossa Excelência não se referiu a mim, não. Vossa Excelência ofendeu a todos os colegas aqui, disse que todos os colegas estão cortando a palavra da deputada Verônica. Isso vai sair daqui e o seu partido tem o hábito de fazer isso. O seu partido não cumpre acordo, o seu partido é covarde nesse sentido, deputado. Vossa Excelência vai sair daqui e vai fazer fofoca para o seu partido e daqui a pouco vai ter denúncia da deputada do seu partido dizendo que há violência de gênero aqui e não acontece. Vossa Excelência vai fazer publicação na internet. Eu não falei que há violência de gênero aqui. Vossa Excelência falou que a palavra da deputada Verônica é cortada por membros desse colegiado. Vossa Excelência mentiu e faltou com a verdade. Refuto as assertivas de Vossa Excelência. Respeite esse colegiado que é democrático. Respeite. Não venha fazer baderna aqui, deputado. Não venha fazer baderna aqui. Quem presídio os trabalhos aqui sou eu. Quem está querendo fazer bagunça aqui dentro é Vossa Excelência. Não estou querendo fazer bagunça. Não vou aceitar esse tipo de expediente. Vossa Excelência pode aceitar. Não vou aceitar esse tipo de expediente. As opiniões de Vossa Excelência não podem caçar. Vossa Excelência não vai fazer baderna aqui nessa comissão. As opiniões de Vossa Excelência não pode caçar. Não posso. Não estou caçando. Se Vossa Excelência me ouvir. Eu não estou caçando. Se Vossa Excelência nem membro da comissão é. Tem o direito de deputado de participar de qualquer sessão. e está fazendo e nunca teve a fala negada. Agora não vou aceitar o que Vossa Excelência disse. Vossa Excelência falou em alto e em bom tom no microfone. Ips em verbis. As palavras da deputada Verônica estão sendo cortadas e impedidas por membros dessa comissão. Constantemente. Constantemente. O que é uma mentira e está refutado. A sua narrativa não vai vencer, deputado Serafim. Eu conheço muito bem a sua tática. Eu falo e Vossa Excelência responde mais uma vez. Eu conheço muito bem a sua tática. Eu não quero diálogo. Eu não quero diálogo. Vossa Excelência se tem direito a falar. Vai falar. Mas estou refutando de forma veemente as acusações levianas e mentirosas colocadas por Vossa Excelência. Eu queria falar depois do Flávio. A sessão está encerrada, deputada Verônica. Tá bom. O deputado Flávio vai falar. Esse assunto está esgotado. O projeto está com vistas para Vossa Excelência. Nós já adentramos 35 minutos. Há uma sabatina da próxima comissão para acontecer. E lamento que esse episódio tenha sido protagonizado. Vou respeitar o direito de fala do deputado Serafim. Senhor presidente, eu não quis acusar ninguém aqui individualmente. Muito menos o colegiado institucionalmente. O que eu quis foi chamar a atenção para um comportamento que é muito comum me incluir nesse comportamento de que, às vezes, a gente, sem perceber, interrompe os outros falando. E, obviamente, só a gente olhar as fotos no painel da Assembleia, a gente olha lá e só vê homem branco, como nós somos. Então, esse é um espaço que é muito mais hostil com as mulheres. O que eu quis chamar a atenção foi para a gente tomar um cuidado. É a minha terceira reunião. Eu preciso almoçar ou tomar café, presidente. Vou passar a presidência dos trabalhos do deputado doutor Sérgio. Então, deputado doutor Sérgio, eu gostaria só de... Antes de encerrar, deputado Serafim, não posso concluir? Antes de encerrar a sessão, deputada Verônica, em algum momento a senhora se sentiu ofendida por algum colega na sessão? O deputado Rodrigo Amorim pediu que eu não falasse. Então, eu vou acatar a sugestão dele. Mas em algum momento, vossa excelência sentiu... Eu pedi para falar... Vossa excelência, você lembra que eu pedi para falar? Todos os deputados. Vossa excelência viu que eu pedi para falar depois do deputado Flávio Serafim, doutor Sérgio. Doutor Sérgio. Doutor Sérgio. Deputado, deputado doutor Sérgio. Vossa excelência viu que quando o deputado Flávio Serafim pediu para falar que eu pedi para falar na sequência também, vossa excelência viu... Começou a ter a discussão acalorada. Claro, então. Então, a vossa excelência agora está presidindo os trabalhos? Sim. Então, a vossa excelência defere o meu pedido de poder falar? Porque o deputado Rodrigo Amorim falou que a sessão estava terminada... Sem problema nenhum. A vossa excelência tem cinco minutos na forma regimental. Ah, eu agradeço. Então, vamos lá. Primeiro, me causa um pouco de estranheza algo que tenha uma previsão dentro do regimento da casa de eu pedir vistas. Então, às vezes, já não é a primeira vez que eu peço vistas de acordo com o que está no regimento, de acordo com o que a política permite que seja feito. E as falas são um pouco abruptas. Por exemplo, eu até fiz questão de me precavendo perguntar na forma regimental este PL que não está em regime de urgência, eu posso pedir vistas? Ah, pode, mas vossa excelência está fazendo isso para procrastinar os trabalhos e atrapalhar e tal. Não é o caso. Não é mesmo. Porque diversas vezes, doutor Serginho, alguns colegas pedem para que a gente peça vistas e eu não topo fazer. Como não ia topar o pedido de vistas do deputado Mink. Só o fiz diante da fala do deputado Luiz Paulo que, diante da argumentação dele, eu realmente me convenci e queria pedir... Não, permito, sem sombra de dúvidas. Sou de permitir quase tudo. Então, assim, eu pedi vistas na forma regimental quando ainda podia ser feito a partir de uma argumentação que foi depois da minha. Só isso. No mais, está tudo certo. Presidente. Com a palavra do deputado Luiz Paulo. É que eu não estou gritando. Eu estou só com o dedo em pé. Com a palavra do deputado Luiz Paulo para a gente encerrar a sessão. Está tremendo que eu estou com cãibra já. A gente precisa encerrar porque tem a sabatina agora. Eu não vou entrar em mérito nenhum. Eu queria... E eu já levantei essa questão ainda neste ano com a presidência e o deputado Amorim. é que eu considero que o pedido de vista, e eu sempre tento cumprir isso, se dá quando o presidente dos trabalhos diz assim, em discussão. Aí eu entro, quando eu quero, solicito a vossa excelência pedir de vista. porque se você discute no final, a vista perdeu a oportunidade. Você já discutiu. Então, não estou falando neste específico. Para o futuro, a hora de pedir vista é quando abre a discussão. Depois que discutir, não cabe a vista. A não ser por uma concessão. Esse é o meu ponto de vista. Porque senão a gente fica aqui. Deputado, por isso que eu perguntei. Não, mas não é nesse específico. A gente discute um tema... Eu entendi que sim. A gente discute um tema uma hora. Aí depois alguém vista. Vossa excelência tem opinião sobre isso. Se eu estivesse presidindo a CCJ, a minha opinião seria diferente de vossa excelência. Porque a dúvida pode surgir ao longo da discussão verdadeiramente, antes da votação. Eu suscitei a hipótese aqui de maneira diferente porque eu vi quando o deputado Carlos Mink pediu a deputada para pedir vista. Mas de qualquer maneira, a gente deixou bem ponderado aqui que é direito. É direito do deputado. Só não pode reclamar depois se for feito da mesma forma. É isso que a gente estava discutindo. Estou devolvendo a presidência para o deputado Rodrigo Amorim. Presidente, eu dei uma sugestão ao relator para o futuro debate. Eu queria dar sugestão também à vossa excelência. É o seguinte. Eu defendo uma tese, eu só gosto de discutir as teses, de que o pedido de vista se dá quando se abre a discussão. Quando o presidente diz em discussão, a gente pede vista. Eu estou falando genérico, porque depois de... Eu sei que a dúvida pode ser... Claro que pode surgir. Mas aí, a vista é uma decisão que tem que ser colegiada, porque perdeu a oportunidade. Porque quando a gente já vem com a dúvida, a gente já pede vista. Se houve a discussão e foi sanada a dúvida, eu digo, abro mão do meu pedido de vista. Ou então não discute. Porque isso tem... Não é esse tema. Isso aqui tem acontecido de forma constante. Em grandes discussões sobre o tema e depois pedido de vista. Aí, na próxima, vai começar tudo de novo. Mas faz parte. E eu queria deixar... Já deixar também o doutor Serginho a seguinte questão, já que a Excelência está terminando a sessão. O projeto seguinte é um projeto autorizativo que altera a lei. Desculpe. É um projeto que altera a lei que o deputado Amorim quer revogar. Então, vamos aguardar a decisão que está na frente do segundo. Porque eu não posso, ao mesmo tempo, revogar e, ao mesmo tempo, alterar. É porque é logo o seguinte, é o 30. É o seguinte, presidente. Eu já verifiquei. É o 5772. O do Amorim é o 5728. Vamos concluir. A gente já passou 40 minutos do tempo original. Mas é muitíssimo rápido. Tem uma sessão que já está aguardando todo mundo. Muito rápido. Primeiro, eu quero dizer que eu não acho que tenha havido nenhum tipo de violência de gênero nisso. Obrigado. Agradeço a sua coerência e sua decência, deputado Amorim. Depois, eu quero deixar claro o que o doutor Serginho insiste no assunto. Por exemplo, a deputada Sérvia pediu vista de um projeto conjunto meu com o deputado Fred. Eu, em algum momento, protestei. Eu achei que isso era posteiro. Vai ser do jogo, deputado. Não. Então, eu quero deixar bem claro porque o deputado Serginho, o doutor Serginho, insiste que eu pedi para a deputada Verônica. Eu pedi para a deputada Verônica. Mas eu vi. Pelo deputado Luiz Paulo, antes da sessão. Eu pedi antes. E durante essa coisa. O fato de pedir vista não é para ser ou não ser retaliado. Acabou de haver um pedido de vista e eu não falei um pio em relação a isso porque eu conheço a deputada Sérvia e sei que seguramente ela vai dar uma opinião que vai enriquecer o projeto. Era só... Não quero entrar mais em polêmica. Só para deixar isso claro. Eu queria só pedir... Realmente, eu pedi. Pedi antes da sessão. Queria... Por causa que eu quero aparecer condicionalista. Eu vou ter que sair. Deputada Verônica, eu queria me dirigir a vossa excelência. Se vossa excelência, no âmbito dessa discussão, não só desse projeto não, de outros tantos, deputado original lá do professor Josemar e tudo mais, vossa excelência se sentiu ofendida de alguma forma por razão do seu gênero, vossa excelência tem toda a liberalidade de falar aqui até para que nós possamos utilizar o juízo de retratação, se for verdade. Então, eu gostaria muito de ouvi-la no sentido de se vossa excelência... Presidente, não estava aqui, senhora se foi sincero. Quando o deputado... Até para que possamos exercer o juízo de retratação. Vossa excelência me permite? Então, vamos lá. No momento em que o deputado Flávio Serafini pediu o uso da palavra, eu também solicitei, já no final, antes de vossa excelência encerrar os trabalhos, porque estava todo mundo falando, falando, e meu nome não... Estava rodando para caramba, e eu queria dizer, eu estou acostumada com ambientes hostis. Não tenho nenhum tipo de problema com isso. E sou uma pessoa muito tranquila, muito serena. Então, não tem nenhum tipo de... Você nem se considera que a CCJ é um ambiente hostil. Não tem nenhum tipo de problema comigo, presidente. Está certo? Eu achei, e continuo achando, que em determinados momentos, eu tenho que ser sincera, porque a vossa excelência perguntou. No uso da minha prerrogativa de pedido de vistas, eleva-se o tom numa categoria como se eu estivesse cometendo alguma infração. Por isso que eu, com toda a tranquilidade e gentileza que possuo, perguntei. Eu posso pedir vistas? Ainda está nesse momento que o deputado Luiz Paulo colocou? Fiz questão de colocar a temporalidade do meu raciocínio. Perfeito. Eu falei primeiro, o deputado Luiz Paulo falou depois, me suscitou dúvidas. Então, eu não queria ser acusada de estar sendo alguém que está procrastinando os trabalhos e impedindo eles de caminhar. Não. Eu fiz uso da minha prerrogativa dentro do tempo certo e explicando o porquê. É ruim quando alguém pede vistas na cara dura sem argumentar. Perfeito. Que não foi o meu caso. O deputado falou depois de mim, eu falei depois de Vossa Excelência, Vossa Excelência foi o primeiro, eu fui a segunda, e ele suscitou uma dúvida e eu legitimamente pedi vistas. Só isso. Não queria ser acusada de alguém que quer procrastinar, interromper e atrapalhar o trabalho da CCJ. sou uma membra que, como Vossa Excelência, nunca faltou a uma reunião. Portanto, quero e desejo que a CCJ seja produtiva. Comigo não houve nenhum tipo de cerceamento. A rudileza faz parte do game. Eu também sei ser rude, mas só quando eu quero, e isso é quase nunca. Mas nunca, pelo menos no âmbito da CCJ, por ser mulher ou negra ou coisa parecida. dizer, eu achei um tom desnecessário, inquisitório comigo, dessa questão da procrastinação, de que quer atrapalhar de jeito nenhum. Estou aqui sempre produzindo e usando legitimamente. O doutor Serraginho colocou muito bem. Inclusive, pedido de vistas não pode causar essa estranheza toda. Mesmo que fosse na política, seria legítimo. Como eu apresentei a argumentação, perfeito. Absolutamente bem-vindo. Seus argumentos são factíveis, reais. Eu vou pedir licença, Vossa Excelência, mas eu continuo refutando a narrativa e agradeço as palavras. Como a gente avançou muito na hora, eu vou pedir licença, porque eu tinha um outro compromisso que era na sequência. Como Vossa Excelência terminou, eu falei que ia descer. Deputada Sely, em algum momento, se sentiu ofendida por ser mulher ou foi discriminada na condição de mulher não negra, mas branca, nessa sessão? Só para deixar claro que essa narrativa não extrapole as fronteiras. Que, inclusive, quem estava inscrito para falar na ordem era o deputado Fred, e não a deputada Verônica, e ela simplesmente passou na frente dos deputados, que não foram, não era só o deputado Fred. Obrigado. E ela falou e Vossa Excelência respeitou. Então, essa questão aqui na CCJ, não existe questão de gênero. Nós todos aqui somos respeitados como parlamentares iguais. Agradeço, deputada Célia, as palavras. Se o deputado... Eu retiro a minha inscrição de fala, até por economia processual, porque a minha discussão é de mérito, especialmente de mérito, e vou deixar para o plenário, presidente, só para retificar, ratificar, esta posição que é absolutamente democrática da CCJ, que muito tem me orgulhado, inclusive. Mantenho meu repúdio à fala do deputado Serafim de forma clara e objetiva. Aliás, se o deputado Serafim e seu partido fossem tão preocupados com a fotografia dos homens brancos, não teria indicado o deputado Yuri, mas duas deputadas negras do seu partido que não fazem parte do colegiado porque vocês não quiseram dessa forma. Senhor presidente... A excelência não é tão preocupada com a fotografia? Claro, posso te explicar. Por que me indicou duas deputadas negras? Posso te explicar o critério? Sexismo do pessoal? Não, não. Duas deputadas negras presidem comissões. E aí não podem participar da CCJ? Não, a gente dividiu os espaços de ocupação do pessoal seguindo diferentes critérios. As duas deputadas negras gostaria de falar com a vossa excelência que tem surpreendentemente conduzido bem a CCJ, inclusive com diálogo, com tudo. E de forma alguma o meu comentário foi no sentido de tentar afrontar a vossa excelência ou nenhum deputado. A excelência não afrontou a minha, afrontou a colegiada. Então, nem nenhum deputado nem um colegiado. Foi no sentido de tentar alertar para um comportamento nosso que poderia estar acontecendo. Mas se as próprias deputadas colocam o que não sente, não me cabe falar por elas. Foi uma impressão que eu tive, partilhei, depois pensei que deveria ter falado privadamente com a vossa excelência para que ficasse atento a isso, porque justamente o meu objetivo não foi falar de violência política. Foi falar de comportamentos que às vezes a gente tem que se a gente não observa podem se transformar em violência política. Então, eu queria só fazer esse registro de que não quis fazer nenhuma acusação de violência política nem contra a vossa excelência, nem contra o colegiado, quis contribuir com a nossa reflexão, que isso foi mal entendido. Eu queria só fazer esse registro. Aceito as palavras. Obrigado, deputado doutor Serginho, pela presidência. Peço desculpas aos colegas pelo entreveiro, mas faz parte do ambiente democrático. Que bom que está superado. Que a gente possa ir para a próxima sessão trazendo essa matéria e outras importantes. Obrigado pelo bom diálogo, deputado Mink. Eu sei que é uma matéria que é muito cara à vossa excelência. Respeito isso e tenho convicção que a discussão em plenário será vencidos ou vencedores será de muito bom tom e muito bom nível. Obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Até a próxima quarta. Legenda Adriana Zanotto